Olá, muito bom dia pra você que tá aqui ligadinho na BMC News. Eu sou Paula Moraes, vamos juntos acompanhando as notícias, as reações dos mercados nesta segunda-feira, 15 de maio. Índices futuros americanos nos mercados globais estão em alta neste momento. Investidores aí na expectativa de dados econômicos para esta semana e também atentos às negociações no Congresso Norte-Americano sobre o teto da dívida. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse que houve aí algum avanço nas tratativas com os republicanos, enquanto o CEO do J.P. Morgan alertou que um calote da dívida seria potencialmente catastrófico. Na agenda desta semana, diversas economias vão publicar aí os dados de produção industrial e vendas no varejo. Destaque pra China nesta noite e também Estados Unidos amanhã. Os próximos dias ainda vão conter aí números dos PIBs, tanto o número do PIB da zona do euro e trazendo ainda outros indicadores importantes pro mercado. Aqui no Brasil, a agenda é menos movimentada, mas todas as atenções se voltam aí pra esta semana, semana importante, crucial para a entrega do relatório do novo arcabouço fiscal, relator do projeto sobre a nova regra. O deputado Cláudio Tio Cajado deve apresentar o texto aí nos próximos dias e sofre pressões pra endurecer as regras. Os investidores ainda monitoram as notícias recentes de Petrobras. A empresa confirmou que está discutindo internamente alterações em sua política de preço para diesel e gasolina. Confira agora outros destaques de hoje. Mudança na política de preço da Petrobras vai ser discutida com diretoria. Empresa diz que eventuais mudanças estarão pautadas em estudos técnicos e observância a práticas de governança. E você vai ver também. Diretores da Light se reúnem com integrantes do governo pra discutir recuperação judicial. BB Seguridade divulga resultado com aumento de 50% no lucro líquido. Foi o melhor primeiro trimestre da história da companhia desde o IPO. A Argentina deve elevar juros a 97% nesta semana. Inflação de abril veio forte e segue acima dos três dígitos. Tudo isso e muito mais a partir de agora na BMC News. A gente abre esta edição falando sobre o preço do combustível. A Petrobras emitiu um comunicado ao mercado confirmando que vai discutir uma eventual mudança na política de preços no diesel e na gasolina. A companhia afirmou que a pauta será ainda analisada pela diretoria executiva e que vai poder ainda alterar a estratégia comercial para definir os preços dos combustíveis. Na semana passada, o presidente da Petrobras, Jean Paul Pratius, falou que iria reavaliar o preço e o critério vai ser de estabilidade versus volatilidade. O preço da gasolina comum registrou alta de 12,2% nos primeiros quatro meses do ano. A gente segue aqui falando mais sobre este assunto. Agora com ele, Felipe Nascimento. Muito bom dia pra você, Felipe. Oi, Paula. Bom dia pra você. Bom comecinho de semana pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui na BMC News. Pois é, as reuniões da diretoria executiva da Petrobras devem começar já nessa semana. De acordo com o comunicado enviado à CVM nesse domingo, a companhia disse que a revisão poderá resultar numa nova estratégia comercial pra definição dos preços. Desde a vitória do presidente Lula, em outubro do ano passado, o mercado trabalha com a expectativa de uma nova política comercial pros combustíveis, já que foi uma promessa de campanha do presidente. Isso poderia abrir caminho pra acelerar o processo de desinflação e, consequentemente, início no ciclo de corte de juros pelo Banco Central, já que o combustível mais barato faria bastante diferença no IPCA. E o presidente da Petrobras vem dizendo que a empresa vai continuar seguindo ali a referência internacional dos preços do petróleo e a competitividade interna dos mercados regionais. Mas sempre ali que a empresa puder aguardar pra responder o... ...ocacional, segundo o Jampo Prats, isso será feito. Ele diz que outros critérios ainda vão acabar norteando essa nova política de preços, que será ali a relação entre atratividade e abdicação de vantagens, como ele chamou. Segundo ele, na prática do preço de paridade, de importação, leva a uma abdicação absoluta das vantagens de ter uma refinaria ao lado do consumidor, uma estrutura de escoamento e transporte próprias, fontes de petróleo e capacidade de refino. Por isso que quer tornar, então, a Petrobras novamente nacional, com a presença em todas as regiões do Brasil. Paulo, o que a gente tem visto nessas declarações do presidente, também comunicado ao mercado, muitas análises têm sido feitas a respeito dessa mudança, ou possível mudança, na política de preços da companhia, que já era esperada, inclusive. Mas muitos técnicos têm se manifestado a respeito dessa modificação, dessa alteração. Essas declarações, pelo menos por enquanto, mostram um ajuste do modelo de preços, a partir de critérios técnicos, sem rompimento da política de paridade. Ou seja, trazendo uma perspectiva de que não vai ser nada fora do contexto que já era esperado, com questões técnicas sendo analisadas, não questões políticas. Então, pelo menos os técnicos que têm sido ouvidos por grandes jornais, a gente também tem conversado com alguns técnicos que estão por dentro de toda essa situação envolvendo a paridade internacional. Eles dizem que se vier essa nova política de preço, com critérios técnicos muito bem definidos, também aprovado pela diretoria da companhia, aprovado pelo conselho de administração, isso pode até representar uma coisa boa para a companhia, uma coisa boa para a empresa. O que não pode é deixar aberta uma porta para fazer movimentações de preços com base em política. Então, quando o critério é técnico e é seguido esse critério técnico, existe ali até uma percepção do mercado de que pode haver essa modificação. Claro, se tudo for muito bem discutido, muito bem definido, com regras claras e que não volte atrás. Até mesmo o presidente da companhia, Jean Paul Prats, tem falado que a ideia é que não seja uma mudança que possa haver reajuste no combustível várias vezes ao ano, como, segundo ele, houve em 2017, e nem que não haja retenção do preço, que haja, de repente, até um prejuízo para a Petrobras, porque não houve essa mudança, esse repasse do preço na cotação internacional. O que ele tem falado é que vai manter a política de paridade internacional, com os preços do petróleo sendo na paridade internacional, porém, vai ter um preço mais competitivo para países ou para compradores mais próximos e compradores mais longos, com uma rota maior de transporte, e isso pode ser revisto. Então, existe essa percepção no mercado, Paula, de que se for uma coisa muito bem feita, bem amarrada e bem direcionada e comunicada ao mercado, talvez não seja tão prejudicial para a companhia, mas tem que ver como que essas coisas vão ser definidas pela administração e pela diretoria. Inclusive, o próprio Jean Paul Prats falou que a Petrobras deve levar em discussão esta alteração, adotando um preço menor, sem se desagarrar, então, do mercado externo, trazendo ali ainda uma leve sinalização de que não deve acontecer aí uma disparidade total ali do preço do barril do petróleo. Lembrando que o barril do petróleo tem sofrido aí nos últimos meses bastante volatilidade, queda significativa, inclusive. Bom, de acordo com a própria Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, a diferença no preço praticado no mercado internacional e o praticado nas refinarias da Petrobras segue aumentando. A defasagem na gasolina já chega a R$ 0,39, isso é cerca de 14% mais caro do que está sendo praticado lá fora. No diesel, o valor chega a R$ 0,28, cerca de 9% maior. O relatório da Bicom mostra que há 10 dias, inclusive, essa diferença era ainda maior, cerca de R$ 0,54 na gasolina e R$ 0,38 no diesel. Pois é, essa mudança, né, ou essa percepção de uma defasagem maior no preço da gasolina e do diesel mostra que a Petrobras tem espaço, tem uma, que eles chamam ali de gordura, para poder reduzir o preço. Inclusive, na semana passada, Paula, a gente estava até mesmo conversando sobre essa possibilidade. Algumas pessoas falaram que a Petrobras poderia cortar em R$ 0,30 o preço da gasolina já nessa semana, o que a Petrobras veio ao mercado falar que não desmentiu, mas também não confirmou. Só disse que estava ali, que sempre monitora o preço, sempre monitora a defasagem, que a decisão de cortar ou aumentar combustível é uma decisão técnica tomada pela companhia de forma técnica, com critérios técnicos, e que está monitorando essa possibilidade. Pela Bicom, né, esse relatório é da última sexta-feira, porque até o momento, pelo menos o que eu vi aqui logo no comecinho da manhã, a Bicom ainda não tinha divulgado o relatório mais atualizado, Então, essa possibilidade aí de baixar, né, são R$ 0,39 a mais, R$ 0,39 a mais, 14% a mais do que está praticando a Petrobras nas suas refinarias do que o preço internacional. Ainda nesse dia 15, geralmente a Bicom solta seu relatório por volta das 10, 10h30 da manhã, então esse dado ainda é o de sexta-feira, viu, Paulo? Então, a Petrobras está falando, né, que pode reduzir, pode mudar o preço, pode mudar a percepção ali de preço, mudar a política de preço, e tem espaço para cortar a gasolina nos próximos dias, não só gasolina e diesel também, a gente segue monitorando. Assim como, Paulo, o governo está monitorando também outras questões referentes a decisões judiciais envolvendo cobrança de PIS e COFINS. Ao todo, são cerca de R$ 635 bilhões em disputa. O valor representa mais da metade do risco previsto pelo governo para casos tributários relevantes nos tribunais superiores, que atualmente é de cerca de R$ 892 bilhões. No ano passado, o governo teve uma importante vitória no STJ sobre o tema. O valor era de R$ 31 bilhões, mas ainda cabe recurso. A expectativa é que a reforma tributária simplifique o sistema e reduza o número de litígios. Por outro lado, o governo deve apostar nas atuais disputas para conseguir alcançar os objetivos definidos no novo arcabouço fiscal, objetivos de arrecadação. O governo, só lembrando, precisa ali cerca de R$ 110, R$ 120 bilhões para fechar as contas, para equilibrar as contas, pelo menos neste ano, Paula. Bom, e por falar em contas, o relator do arcabouço fiscal, o deputado Cláudio Cajado, afirmou que o relatório será concluído ainda hoje e apresentado aos líderes da Câmara durante uma reunião na noite desta segunda-feira para tentar costurar um texto, então, que seja consensual. O relator não antecipou os pontos na segunda-feira para não travar as discussões. A intenção, então, é votar na terça ou quarta-feira o texto final em plenário. Portanto, Cláudio Cajado tem garantido que vai buscar um acordo que seja possível para ter os votos tais que garantam a aprovação da matéria. Ainda não se sabe se o ministro Fernando Haddad vai participar dessa reunião de hoje à noite, mas ele tem se empenhado pessoalmente na articulação política para aprovação do texto. Inclusive, Haddad se encontra hoje com o presidente Lula e também com líderes de partidos da base e da oposição. A ideia é convencer da necessidade de aprovação rápida do arcabouço e também da retirada de três entraves ao texto. Ainda há discussão sobre a possibilidade dos deputados fazerem emendas. Mesmo sendo regimental, o Planalto quer que não haja nenhum tipo de mudança no texto depois dele ser apresentado pelo relator. Isso daria mais celeridade à tramitação do arcabouço, que deve ser votado no plenário da Câmara em regime de urgência e depois ser encaminhado para o Senado para sua tramitação. Filipe, ponto importante, uma semana D, inclusive, para o governo. Há uma grande expectativa para a votação, inclusive, deste texto final do arcabouço fiscal, lembrando que o arcabouço foi apresentado no 29 de março, no finalzinho do mês de março. Há ainda, agora, essa grande... Março não, abriu, né? Estou perdida aqui no tempo. Não, foi março. Foi março, está certo, está certo. Estamos em maio aqui. Já passou abril inteiro a gente discutindo aquele PowerPoint do governo, do Ministério da Fazenda. Várias questões ainda ali, acho que importantes, que precisam ficar melhor sinalizadas e claras, principalmente o que o próprio Cláudio Cajado vem defendendo, aquele ponto que é muito sensível, que retira a responsabilidade do governo em caso de não cumprimento de metas. Há uma grande expectativa em relação a como que deve ficar essa questão do texto, né? O texto em si retira totalmente a aplicação de qualquer tipo de penalidade ali no caso de não cumprimento de metas. Um outro ponto também que tem incomodado bastante o próprio Partido dos Trabalhadores ali, a espinha dorsal desta proposta, é que no ano seguinte, em que o governo não cumprir a meta, vão ser adicionados alguns gatilhos. Por exemplo, não pode dar aumento para funcionalismo público. E isso aí, muito provavelmente, ainda deve ser muito discutido, uma grande pedra no sapato aí, inclusive, do próprio governo. Assim como, né, há uma grande expectativa sobre essas discussões que ainda precisam ser analisadas e feitas com os ajustes finais aí no texto do arcabouço fiscal. Então, Cláudio Cajado, que era para ter apresentado na última quinta-feira o texto, aguardou ali, inclusive, a volta de Lira, a volta também de Fernando Haddad, que estavam fora do Brasil, para, então, apresentar. E ainda aí, há uma expectativa que isso aconteça até no período ali, por volta do meio-dia, uma da tarde. Então, que o primeiro, né, uma parte mais preliminar acontecer dessa apresentação. E aí, sim, ele se reúne à noite com os líderes da Câmara para tentar discutir e bater o martelo, então, sobre as alterações, né, Felipe, exatamente antes de levar a plenário. Pois é, Paula, essa discussão, até mesmo interna no Partido dos Trabalhadores, sobre a possibilidade de apresentar emendas ou não apresentar emendas, acaba também dificultando um pouco esse avanço, né, porque o relator Cláudio Cajado quer deixar tudo consensual ali, tudo ajeitado com os líderes, para que haja uma votação mais rápida na Câmara dos Deputados. No entanto, existem parlamentares do próprio Partido dos Trabalhadores, e outros partidos, inclusive, que querem a possibilidade, querem abrir a possibilidade de fazer emendas, de fazer os seus apartes, de apresentar, né, ideias para o texto do Arcabouço. O governo, né, o Palácio do Planalto, o Ministério da Fazenda, quer que isso não aconteça, até mesmo para poder trazer essa celeridade, né, para ser colocado em votação em regime de urgência, que é aquele que não precisa passar por todas as comissões, já ser levado à votação do plenário, e aí, posteriormente, rapidamente, já ser enviado para o Senado, para quê? Para que o governo tenha esse Arcabouço votado rapidamente, para que haja possibilidade também de discussão de reforma tributária, para que haja possibilidade de discussão de alguns cortes, ali em alguns gastos que o Ministério da Fazenda e do Planejamento têm dito, que são necessários para complementar o Arcabouço fiscal e tirar esse tema da frente, né, tirando esse tema da frente, o governo vai poder, até mesmo, Paula, olha só, cobrar a queda dos juros, né, o governo está com isso muito na mente, né, vota o Arcabouço fiscal, apresenta ao Banco Central aquilo que vai passar, e aí o Banco Central teria a possibilidade de poder cair o juro. A gente lembra até no próprio comunicado, na ata, entrevistas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele tem falado que o Arcabouço fiscal, por si só, não vai fazer cair o juro. Mas assim que o Arcabouço fiscal tramitar no Congresso, sair, todo mundo saber exatamente o que foi colocado, o que não foi colocado, o que está no teto, o que não está no teto, quais são as condições das contas públicas, aí sim o Banco Central vai poder ter uma possibilidade de analisar melhor os dados e saber se pode ou não derrubar os juros, se pode ou não abrir um espaço para derrubar os juros. Então essa é uma condição muito importante, né, dar essa celeridade, trazer essa rapidez na votação, e é a única coisa que o governo está de olho, na rapidez, na tramitação. Inclusive, Paula, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele disse no fim de semana que está muito otimista para que o Arcabouço seja votado o mais rápido possível. Ele falou que o governo, inclusive, vai continuar com o cronograma de repasses de recursos via emendas parlamentares, que essas emendas não pagas do governo anterior, e são elas que garantem recursos para a saúde, educação e outras necessidades de estados e municípios. Somente entre terça e quinta da semana passada, foram liberados cerca de R$ 1,2 bilhão. A estratégia de liberação de emendas acabou ganhando força depois de sucessivas derrotas do governo em votações no Congresso Nacional e a necessidade de passar o Arcabouço fiscal. Exatamente, Felipe. Por isso aí, né, semana importante, inclusive, decisiva aí para se mostrar, né, o governo até agora não conseguiu se mostrar, ter aí uma força, principalmente política, por toda essa questão de articulação com o Congresso. É uma semana se eles vão descobrir, se eles vão enfrentar aí, né, não só o fogo amigo, mas também qual o tamanho, né, o poder aí do fogo, inclusive, da oposição e também da própria mobilização governista. Vale lembrar que desde a semana passada começaram-se ali várias críticas em relação às articulações entre o Planalto e o Congresso, inclusive até o próprio ministro Alexandre Padilha foi alvo de críticas, né, pela falta ali de articulação política. Agora também, quem está sendo bastante criticado é o líder do governo na Câmara, o José Guimarães, do PT. Ele está sendo apontado, inclusive, como fraco aí por alguns representantes do próprio partido, né, aliados, inclusive já falam ali em troca do comando, que o governo estaria estudando a possibilidade de trocar o seu líder, então, lá na Câmara. José Guimarães tem a função, basicamente, de fazer a ponte entre o Planalto e os deputados. Mas de acordo, então, com algumas fontes, trazem ali nos bastidores que muitos parlamentares têm realçado que ele, né, José Guimarães, o petista, não está conseguindo manter uma relação afinada. Esse desgaste do líder acabou ficando muito mais evidente durante as últimas votações, no qual o governo acabou saindo aí derrotado na Câmara. Inclusive, o governo tem corrido atrás também para evitar novos entraves na Câmara dos Deputados. Em pouco mais de quatro meses de mandato, Lula ainda não conseguiu organizar a base de apoio no Congresso e foi obrigado a desistir da chamada MP do CARF, transformando-a num projeto de lei sem prazo para ser votado. Além da derrota no marco do saneamento. Apesar da falta de sintonia entre a Câmara e o Planalto, a equipe do presidente Lula minimiza derrotas e diz que o foco agora é o arcabouço fiscal e também tramitar a reforma tributária. Felipe, é um ponto importante, né, estava lendo um pouco mais neste final de semana sobre essas articulações, né, inclusive lá no Congresso brasileiro, esta reestruturação que, segundo muitas fontes dizem, que o próprio presidente Lula está a campo, conversando mais, tentando ali fazer essa articulação. Inclusive, há uma mudança muito grande ali da relação de muitos deputados com as críticas que foram feitas em pautas que já foram aprovadas pelo Congresso. Por exemplo, na sexta-feira, eu estava pegando aqui o deputado Mendonça Filho, ele protocolou lá um pedido para que o Arthur Lira chame o ministro Rui Costa para dar explicações por que ter, né, feito ali grandes críticas, subido muito o tom em relação à aprovação da privatização da Eletrobras, chamando que falou, né, na época o Rui falou que cheirava mal, cheirava ruim, e a Câmara não gostou até porque foi um projeto validado pela Câmara dos Deputados, inclusive o próprio deputado aqui está pedindo para que o Arthur Lira faça, aceite aí essa pauta, né, adote aí, faça com que o Rui Costa vá até a Câmara e dê então esclarecimentos, porque ele acaba, de certa forma, na visão aqui do deputado, ofendendo os deputados que aprovaram no passado, inclusive o Lira era presidente da Câmara quando essa pauta foi aprovada. Então, assim, há um desgaste ainda muito grande nesta linha ali, né, de articulação do governo, do Planalto e também do Congresso. E, principalmente, a gente vê as pautas que já foram aprovadas, elas acabam sendo ali praticamente intocáveis, como aconteceu com a derrubada ali do decreto no marco do saneamento. Por isso, Paula, que muitas pessoas, inclusive até mesmo dentro do governo, são críticos, muitas pessoas são críticas a essas críticas que o governo, que o Rui Costa, que o presidente Lula, tem feito a respeito da privatização da Eletrobras e também a questão do marco do saneamento. Porque, como a gente tinha falado mais cedo, o foco do governo agora é a tramitação do arcabouço, né, o arcabouço fiscal é a pauta prioritária do governo. Depois, a reforma tributária. Então, inclusive, para conseguir cumprir a meta do arcabouço de zerar o déficit primário no ano que vem e começar a ter um superávit primário em 2025. Então, essas pautas econômicas são prioritárias para o governo, até mesmo para dar uma resposta para os eleitores. Porque, justamente, o foco da campanha eleitoral do presidente Lula foram críticas à condução da pauta econômica do presidente Jair Bolsonaro e uma mudança nessa percepção e melhorar a vida das pessoas nas questões econômicas. E a gente sabe que, quando a economia não vai bem, as pessoas têm uma percepção ruim do governo. A popularidade cai, o governo começa a ser criticado. Então, quanto mais demorar para passar essas pautas econômicas prioritárias para o governo, para até melhorar um pouco essa percepção da economia, mas vai desgastar o governo em relação à opinião pública. Então, precisa passar rapidamente. E essas críticas que têm sido feitas a votações anteriores só estão desgastando a relação do governo. E aí entra a figura também do articulador, como a gente falou aqui, a questão das emendas parlamentares. Em três dias da semana passada, 1 bilhão e 200, em apenas um dia, 700 milhões de reais destinadas para emendas parlamentares, para tentar amenizar toda essa situação que acabou sendo criada ao longo desses últimos meses, dessas últimas semanas também, prioritariamente. Exato, Felipe. São pautas importantes, né? Basta, então, o próprio presidente focar aí nessas discussões. E tem tido aí discussões paralelas, inclusive muitos analistas políticos comentam, né? Que muitas dessas discussões poderiam não serem feitas, né? Não neste momento atual, não desgastando ainda mais essa relação com a Câmara, já que há ali a expectativa de aprovação de pautas mais importantes para o próprio governo, pautas econômicas, como o Arca Bolso, e também a reforma tributária. Vamos aguardar, inclusive, aí, como que deve ficar a apresentação hoje deste texto final, então, apresentado pelo relator Cláudio Cajado, do UPP, que está aí liderando, né? Essas alterações nos textos, do texto, na verdade, que foi apresentado anteriormente pelo governo do Arca Bolso Fiscal, e a expectativa é que esta semana, então, isso seja votado em plenário. Paula, o Banco Central divulgou agora cedo o boletim Focus com as projeções do mercado para os indicadores da economia brasileira. O IPCA voltou a ser revisado para cima, depois de ter uma queda na semana passada. Passou de 6,02% para 6,03%. Agora, em 2023, uma leve correção para cima. A gente lembra, eram cinco semanas consecutivas de percepção de alta do mercado para a inflação neste ano. Na semana passada, teve uma leve revisão para baixo, e nessa semana voltou, mais uma vez, a subir as projeções do mercado para o IPCA. No ano que vem, o mercado reviu a projeção para baixo, passando aí de 4,16% de inflação para 4,15%. A Selic, neste ano, continua em 12,5% as percepções do mercado financeiro. E no ano que vem, a Selic reduziria o seu patamar para 10%. O dólar também manteve a projeção de R$ 5,20 nesse ano e caiu de R$ 5,25 para R$ 5,20 no ano que vem, mantendo aí essa estabilidade na moeda em R$ 5,20, tanto em R$ 23,00 quanto em R$ 24,00. O mercado também reviu para cima o crescimento do PIB, espera um crescimento de 1,02% no produto interno bruto desse ano. Para o ano que vem, o PIB foi revisto ligeiramente para baixo, saindo de 1,40% de crescimento para um crescimento de 1,38%. Bom, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, respondeu declarações feitas pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de que o juro é alto porque o governo deve muito. Segundo ele, seria uma opção da autoridade monetária manter juros altos para impedir o crescimento do país. Pimenta disse que o Brasil precisa de crédito barato para a economia girar, girar emprego e então criar oportunidades. Acrescentou que a sociedade está endividada e refém da política monetária contrária aos interesses nacionais. Campos Neto explicou na semana passada que o crédito é caro porque os juros são uma consequência de um problema e não a causa. E reforçou que a meta da inflação é determinada pelo governo e não pela autoridade monetária. Pois é, Campos Neto tem batido muito nessa tecla, né, Paula? Que o juro alto, principalmente o juro do crédito, não necessariamente está muito atrelado à Selic. O juro do crédito acaba tendo como base ali uma percepção. Porque se os bancos, se as instituições financeiras, se as instituições que promovem o crédito têm a percepção de uma inadimplência maior, têm a percepção de que o juro vai ficar mais caro lá na frente, lá no futuro, ela não empresta aos 13,75 da Selic de agora. Ela empresta com a perspectiva, com a expectativa do juro futuro e também com a expectativa de receber ou não de volta esse dinheiro. Se a inadimplência cresce, o crédito também acaba ficando um pouco mais caro. E a explicação do Campos Neto também acabou trazendo essa percepção de que muita gente concorrendo pelo dinheiro disponível no mercado acaba fazendo com que o juro aumente também, com que a taxa de juro fique mais cara. Seria aquela básica lei da oferta e da demanda. Se tem muita gente procurando por crédito, e aí ele colocou até mesmo o governo, empresas, pessoas físicas, tem um dinheiro finito no mercado, muita gente buscando esse dinheiro, esse recurso, as instituições financeiras aumentam a taxa de juros para poder reduzir um pouco essa demanda. E aí ele falou, o governo deve muito e deve alto, por isso também que a taxa de juros acaba ficando bastante elevada. É o que ele sempre fala, a percepção do risco, risco fiscal, o governo deve muito, o governo tem uma perspectiva mais gastadora, esse governo, e enquanto o arcabouço não for votado, enquanto o arcabouço não colocar algum limite, alguma regra, que seja qualquer regra passada pelo arcabouço, o mercado vai seguir ali bastante instável e bastante preocupado com o rumo da dívida pública, com o rumo dessas situações também envolvendo o governo. Então, mas o Paulo Pimenta diz que é uma opção da autoridade monetária, que os dados e as bases já estão colocadas, e que a autoridade monetária, o Banco Central, poderia baixar juros. Existem grandes discussões a respeito de se poderia, se não poderia, tem gente que defende a já possibilidade de corte de juros mais rápida, não nessa reunião, mas numa próxima talvez, mas não seria opção do Banco Central. Ele falou, o Campos Neto mesmo fala, isso aí é uma consequência, não é a causa, o juro alto é uma consequência, não é a causa do baixo crescimento do país. Lembrando, Felipe, que na sexta-feira a gente teve um IPCA, e o Núcleo ali ainda, na leitura de muitos especialistas, mostram uma resiliência, vamos dizer assim, da inflação, de um processo, na verdade, de desinflação, não acontecendo, principalmente a parte dos serviços, subindo bastante. Um ponto ainda que preocupa bastante o mercado, numa leitura de que o Banco Central, mesmo tendo ali o arcabouço em discussão, realmente tenha que manter a taxa de juros por um tempo, não ter um corte visualizado tão rápido, porque vai em linha com o que está acontecendo também, globalmente, né, Felipe? Essa resiliência, vamos dizer assim, da inflação, hora cai, hora a gente acaba sendo surpreendido com uma volta, principalmente no núcleo, olhando exatamente ali o núcleo da inflação, que é onde, de fato, a política monetária tem que agir ali e fazer o seu efeito, e a gente vai percebendo um processo mais lento desinflacionário. Pois é, Paula. Bom, vamos agora falar um pouquinho a respeito dos destaques corporativos, porque a Light, os diretores da Light, se reúnem com representantes do governo para discutir o pedido de recuperação judicial da companhia. A expectativa é de que participem representantes tanto da Agência Nacional de Energia Elétrica, quanto do Ministério de Minas e Energia. A Light tem dívidas de cerca de 11 bilhões de reais. A distribuidora tenta acelerar as definições sobre o processo de renovação do contrato de concessão, a pretexto de encontrar condições para vencer o atual momento de dificuldade financeira. A Aneel defende também uma intervenção na companhia, que afastaria os administradores atuais e colocaria outros administradores na administração da Light. Bom, e a recuperação, inclusive, judicial da Light, se aprovada pela Justiça, vai ser a oitava maior da história do país. São 11 bilhões em dívidas da companhia de energia. A coloca aí atrás, inclusive, do pedido feito pela OGX, na época, de 12,3 bilhões de reais. Esses três maiores pedidos de recuperação judicial até agora são de Odebrecht, com 80 bi, seguido por o Oi, 65 bilhões, e a Samarco, com 55 bilhões de reais. A Light, então, argumenta que a incapacidade de pagar as contas está ligada a um problema de segurança pública no Rio de Janeiro e não diretamente à incapacidade de renegociar dívidas. Felipe, é só que um ponto importante, quando eu era repórter lá no Rio de Janeiro, me chamava muita atenção, eu fazia muitas pautas de roubos de cabos, principalmente que aconteciam por conta do cobre, na época, e que realmente isso acontecia, além também de muitos gatos, chamados gatos, aquelas ligações clandestinas em muitos pontos do Rio de Janeiro. E era uma pauta que eu fazia com muita recorrência de fornecimento que era muito interrompido por conta desses roubos. E, em uma das reportagens ali, me chamava muito a atenção a quantidade, porque a gente tinha que mostrar ali a quantidade de cabos, inclusive, que ficavam ali amarrados, como reserva próximo do local, e todas as vezes eram levados. E aí, muitas vezes, inclusive, fizemos pautas até de prisões, de funcionários da própria companhia, que acabavam ali envolvidos neste esquema também de roubo ali desses cabos, porque sabiam exatamente os pontos onde estavam. E aí, a Glide realmente tinha, naquela época, que eu lembro muito bem ali, um trabalho para recompor todo o sistema de energia naqueles locais. Principalmente locais que são ainda dominados pelo tráfico, mais difícil ainda. Exatamente. E isso vai aumentando cada vez mais a dívida da companhia, né, Paula? Essa necessidade de repor, porque está em contrato, né? O contrato de prestação de serviço, ele tem que ser cumprido. E se a Light tem fios furtados, ou roubados, ou até mesmo cortados ali para poder ser vendidos, isso tem que ser reposto. E a empresa alega que a crise de segurança pública no Rio de Janeiro acaba trazendo essas consequências para os cofres da companhia, que acaba não tendo condições de fazer todo esse repasse. Além de que, né, a tarifa de energia, ela acaba sendo também uma coisa controlada. Ela não pode ser aumentada ali pela vontade da companhia. Ela é tabelada, ela é reajustada de acordo com princípios de contrato, da ANEEL também. O Ministério de Minas e Energia coloca ali uns gatilhos, né, para que a conta possa ser reajustada. Então, não é porque aumentou o custo da empresa que o repasse vai ser automático para os clientes, né? Então, isso acaba trazendo consequências também. E tem um ponto importante, Paulo, eu estava até olhando aqui a lista das maiores recuperações judiciais, né? A Oi entra duas vezes, né? Primeiro você comentou a Odebrecht, depois a Oi, que foi a recuperação judicial que foi encerrada no ano passado, depois a Samarco e a Oi de novo entra com esse último pedido que aconteceu nesse ano, né? O segundo pedido de mais de 43 bilhões. E depois a Americanas entra também, 43 bilhões. Americanas que, né, só para a gente deixar registrado aqui, que tem como um dos sócios o Betsy Cupira e que também é sócio da Light, né? Ele também tem cerca de 10% de participação na Light e viu aí seu patrimônio cair bastante, tanto com a recuperação judicial da Americanas, agora com esse pedido de recuperação da Light, o empresário Betsy Cupira da 3G Capital, né? Sócio também do Jorge Paulo Lema e também do Marcel Teles, mas nesse caso 10%, cerca de 10% da Light é do Betsy Cupira, que teve aí esse problema, né? Essa redução de patrimônio com todos esses problemas ligados tanto à Americanas quanto à Light. Boa, Felipe. Bem lembrado, depois do intervalo, inclusive, a gente vai comentar ainda mais sobre este assunto, conversar com os nossos convidados, você que está aqui acompanhando a programação da BMC News. Obrigada pela sua audiência, pela companhia. Já deixem o seu like se você estiver assistindo a gente por um outro canal. Dê uma passadinha no nosso canal do YouTube, faça sua inscrição, ajude a BMC News a bater a meta aí dos 500 mil inscritos ainda este mês. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com muito mais. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores... BMC News, informação que gera valor. De volta aqui na nossa programação da BMC News, 10 horas e 13 minutos, vamos direto com a Débora Oliveira para saber como está o nosso mercado nesta segunda-feira, comecinho de semana. Muito bom dia para você, Débora. Um ótimo dia, Paula Filipe. Bom dia para todo mundo. Ibovespa começando o oitavo dia seguido de alta, viu, Paula? 0,45% de alta. Ibovespa já bateu a máxima dos 109 mil pontos, está nos 108 mil e 947 nesse momento, seguindo, então, como eu falei para vocês, oito dias consecutivos de alta. Hoje a gente tem um suporte ali do setor seteiros de mineração, lembrando que a gente teve alta lá em Singapura, primeira sessão ali dos contratos futuros de aliança, também teve alta de 4%. E agora, nesse momento, minério de ferro subindo 1,89%. Então, aqui a gente já começa a ver, olha, a Gerdau liderando alta as 2,8%. A gente tem o CSN também subindo 2,89%. A Vale sobe agora, nesse momento, os em Minas em seguida, ou seja, o setor torcedor de mineração conseguindo permanecer no patamar positivo, acompanhando essa alta da commodity. Na ponta negativa, a gente tem BB Seguridade, que teve resultado sendo divulgado. Falamos sobre isso no pré-mercado, a queda aqui é de 4,45%. Em seguida, a gente tem Raiz em Vibra Energia, também em queda. Raiz ainda está caindo 3,34%, Vibra Energia caindo 2,20% e 7% por enquanto. Aliás, 1,94% por enquanto. Cash 3 também segue em queda. E o Ibovespa, olha lá, 109.010 pontos, fecha 109.010 pontos, com alta de 0,50% por enquanto. No dólar futuro, queda de 0,35% a R$ 4,92%. É o que a gente tem na moeda americana, na cotação, por enquanto, nesse momento por aqui. Lá fora, continuam os índices futuros em alta nos Estados Unidos. Dow Jones Futuro subindo 0,11%, S&P 500, 0,18%. Nasdaq Futuro subindo 0,28%. A expectativa por lá é nessa negociação do teto da dívida. Isso tem deixado os investidores um pouco mais otimistas por lá, de acordo com as informações é que teriam avanços nessas tratativas, nessas negociações. Na Europa, a gente que tinha as bolsas todas operando em alta e nesse otimismo nos Estados Unidos, a gente virou agora, tá? DAX está caindo 0,16%, mais Futs sobe 0,25% ainda e CAC na França está no 0,0%, mas ainda no patamar negativo. Eu falei ainda pouco sobre BB Seguridade, vamos lá falar sobre resultados, né? BB Seguridade que apresentou, inclusive, números acima da expectativa do mercado. O lucro saltou 50% na comparação anual. Os detalhes você acompanha agora na reportagem. O braço de seguros do Banco do Brasil registrou o lucro líquido de 1,8 bilhão de reais no primeiro trimestre. O número ficou 50% acima do registrado no mesmo período do ano passado. Segundo a companhia, o resultado foi impulsionado pelo forte desempenho comercial em seguros, previdência e capitalização, melhora da sinistralidade e crescimento do resultado financeiro. Também foi o maior para o primeiro trimestre desde o IPO da companhia, realizado há 10 anos. O volume de prêmios emitidos na área de seguros aumentou 35%, chegando a 3,7 bilhões de reais. E a captação líquida da previdência cresceu 5,3%, totalizando 1,9 bilhão de reais. A M Dias Branco divulgou o resultado de 173 milhões de reais em EBITDA. O número é 95% maior do que o registrado no mesmo período de 2022. A margem EBITDA também cresceu chegando a 7%. O lucro da companhia saltou 85%, totalizando 70 milhões de reais. A M Dias Branco informou que o resultado foi influenciado por crescimento sequencial dos volumes e do preço médio dos produtos. E a Raizen registrou EBITDA de 5,9 bilhões de reais. Um crescimento de 232% na comparação anual. O lucro da companhia saltou 12 vezes, chegando a 2,5 bilhões de reais. Segundo a companhia, o número foi impulsionado por reconhecimento de créditos tributários de PIS e Confins no montante consolidado de 3,77 bilhões de reais. A Raizen também divulgou que a dívida líquida totalizou 20,3 bilhões em função da geração de caixa primária compensada pelo crescimento do CAPEX e aquisições, além de outros efeitos líquidos. A Justiça do Reino Unido marcou para outubro de 2024 as audiências que julgam a responsabilidade da mineradora BHP na tragédia de Mariana. O processo tramita desde 2018 e as audiências estavam marcadas para abril do ano que vem. A BHP queria mais prazo para permitir a manifestação da Vale no processo, entre outros motivos. A BHP e a Vale são as acionistas da mineradora Samarco, responsável pela barragem que se rompeu em Mariana no ano de 2015. Os atingidos sustentam ali que não há justiça suficiente sendo feita no Brasil. O processo gira em torno de 230 bilhões de reais. A secretária do Tesouro americano Janet Yellen disse no fim de semana que vê progresso nas negociações para elevar o teto da dívida dos Estados Unidos e evitar o deflow. Ela disse que está esperançosa com o tema e que ele deve ser resolvido em breve. Amanhã, o presidente Joe Biden deve se reunir novamente com o presidente da Câmara Kevin McCarthy. A reunião vai ser um teste decisivo para saber se um acordo pode ser alcançado antes do calote que deve acontecer já no mês de junho. McCarthy buscou um acordo vinculado a cortes orçamentários como condição para aumentar o limite da dívida americana. Bom, e a gente fala ainda sobre os destaques internacionais agora sobre a Argentina que acaba de anunciar então a sua subida na taxa básica de juros por lá a 97% como forma de conter a inflação. Um número seis pontos percentuais sendo aumentado de uma única a sua vez lembrando que a taxa por lá está em 91%. No final de semana chegou ali a levantar algumas possibilidades inclusive o jornal La Nation trouxe ali uma possibilidade de que essa taxa de juros pudesse ser ali maior do que 100%. Havia ali grandes argumentos para isso inclusive porém então a gente acaba de trazer a atualização oficialmente já confirmada 97 pontos percentual a taxa de juros na Argentina. Sérgio Massa ministro da economia convocou toda a equipe econômica no final de semana justamente para discutir um pacotão de medidas para tentar conter a inflação no país. Na sexta-feira foi anunciada a inflação de abril em 8,4% somente em abril março havia sido 7,7%. Se formos olhar os 12 meses a inflação da Argentina chega a 108,8%. É a maior em 31 anos entre outras medidas que estão sendo levantadas não só a subida de juros mas o governo pretende ainda zerar tarifas para importação de alimentos principalmente de comerciantes que vendem diretamente à população. Um dos objetivos do governo para aconter essa crise de confiança na economia argentina é ter o financiamento em moeda de outros países. Atualmente as reservas argentinas estrangeiras estão em 34 bilhões de dólares. Porém a maioria desse dinheiro está preso em ativos menos líquidos como ouro linhas de swap de crédito com a China e dólares que os argentinos têm em suas contas de poupança. As reservas líquidas praticamente estão esgotadas o que leva uma grande tensão até quando o país vai conseguir se defender e defender a sua moeda de um colapso total. O peso argentino já perdeu 13% em relação ao dólar no mês passado e 33% até agora nesse ano. O ministro da economia Sérgio Massa anunciou que vai viajar no fim do mês a Pequim em busca de um acordo com o governo chinês também maior acesso a financiamento que permita elevar as reservas do país ou até mesmo postergar o pagamento de importações. Felipe, vale lembrar que a Argentina está tentando também adiantar a liberação do empréstimo de 4 bilhões de dólares feito pelo FMI aprovado até então anteriormente pelo FMI e ainda não foi liberado. Há nessa expectativa que o Massa viaje ali para a China possa conversar diretamente com o Xi Jinping nesta tentativa de postergar o pagamento de muitas algumas das importações e também pedir ali uma força para que consiga então uma liberação deste empréstimo e um adiantamento do empréstimo por parte do FMI. Além da expectativa também dos argentinos inclusive a gente pode lembrar que Alberto Fernandes esteve recentemente aqui no Brasil e eles esperam também que o Brasil possa ajudar de alguma forma a financiar a venda de outros produtos ali para a Argentina assim o país dependeria menos inclusive do desembolso da moeda estrangeira especificamente por conta dessas reservas muito baixas. Eu lembro que há uns 20 dias atrás mais ou menos havia sido divulgado 2 bilhões de dólares em reserva fiz um strike inclusive com o Roberto Dumas sobre este tema Dumas para quem não assistiu fica aqui inclusive o convite na nossa programação ali a gente tem dentro do strike um dos temas discutidos há umas duas ou três semanas foi justamente a questão da Argentina os caminhos os erros que foram feitos e cometidos no passado que acabaram levando a sucessividade de erros como o próprio Dumas tratou ali que acabou levando a essa situação muito crítica inclusive da Argentina e a gente até comentou o Dumas falou 2 bilhões não é dinheiro não é reserva nenhuma é muito baixo é realmente um ponto muito preocupante que poderia levar a um colapso inclusive do peso argentino agora nessas reportagens do final de semana trazem então que essa reserva líquida que poderia ser usada é apenas de 1 bi de dólar então menor ainda muito mais crítica por isso que a gente vê esta mobilização até por parte no final de semana por parte do ministro da economia o Sérgio Massa que é um nome cotado para ser candidato na disputa a gente não é que tem eleições esse ano a gente não pode esquecer disso o próprio Alberto Fernandes já anunciou que não vai ser candidato não vai tentar aí se recandidatar na verdade e então Sérgio Massa é um nome cotado forte por lá vale lembrar que o desafio é enorme muito grande e a situação é muito tensa por lá Felipe pois é Paula só para a título de comparação você falou 2 bi não é dinheiro não é dinheiro nenhum e só para ter uma ideia um comparativo o Brasil tem 324 325 bilhões de dólares em reservas então só para ver o tamanho dessa diferença o Brasil que tem uma reserva robusta uma reserva importante em dólar mais de 320 bilhões de dólares é uma reserva em termos econômicos muito boa e saudável para manter em suas reservas até mesmo para pagamento de dívida para manter a estabilidade da economia é uma reserva muito importante a Argentina agora como a Paula trouxe um bilhão não é quase nada de dinheiro e lembrando essa união e essa parceria do Brasil o ministro Fernando Haddad teve na reunião do G7 G7 econômico que a gente fala lá no Japão e ele pediu uma proximidade maior com os Estados Unidos pediu ajuda para os Estados Unidos pediu ajuda para o FMI pediu ajuda para bancos mundiais tanto o FMI os BRICS também poderem fazer algum tipo de ajuda econômica para a Argentina para tentar salvar a economia do país ou pelo menos dar um respiro porque essa inflação galopante na Argentina pode trazer consequências ainda piores a gente viu a Argentina tendo que elevar seu juro para quase três dígitos 97% taxa básica de juros na Argentina para tentar segurar essa inflação que chega a quase 130% é uma inflação muito forte a gente sabe que o mundo inteiro está sofrendo com os efeitos inflacionários mas inflação de três dígitos é muito grande é muito forte além disso Paula só para encerrar o ministro Fernando Haddad ainda sugeriu aquela transação Brasil-Argentina em moedas locais para não ter essa necessidade de dólar justamente por conta dessa falta de reserva argentina de dólar difícil acesso da Argentina a dólar principalmente por conta dessas questões econômicas o dólar some da conta da Argentina ou pelo menos a oferta de dólar fica mais restrito para a Argentina por conta dessas situações e o comércio entre os países nas moedas locais acaba podendo até ajudar a Argentina a ter uma melhora na sua balança até uma melhora nos seus indicadores mas são coisas incipientes assim que talvez não tragam a solução rápida esperada para o país e a Argentina ainda pode passar por apuros ainda ao longo dos próximos anos exato Felipe só para a gente completar aqui essa informação antes de finalizar trazendo então que a taxa básica de juros por lá subiu hoje 6 pontos percentuais de 91 para 97% em abril a taxa subiu 10 pontos percentuais estava em 81 e foi para 91% então a gente percebe aí não na mesma proporção da inflação que a inflação já está liberando 109% 108,8% havia essa expectativa se a taxa chegaria realmente ali no patamar do 100% a taxa de juros e então agora oficialmente o Banco Central Argentino acaba de anunciar 97% a taxa básica de juros por lá a gente vai daqui a pouco inclusive repercutir mais sobre este assunto com os nossos convidados ainda nos destaques internacionais vale lembrar aqui também um outro assunto importante o G7 e a União Europeia eles devem proibir as importações de gás da Rússia nas rotas em que o país ali diminuiu a sua oferta essa informação é de oficiais que são envolvidos nas negociações que foram entrevistados pelo Financial Times no final de semana a decisão deve ser inclusive finalizada durante o encontro do G7 no Japão que está ainda acontecendo e a previsão é que isso seja finalizado no próximo final de semana vamos falar sobre o conflito no leste europeu ainda Rússia e Ucrânia o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky já chegou ao Reino Unido numa viagem surpresa sem comunicar antes como ele acaba fazendo de praxe por questões de segurança Zelensky se encontra hoje com o primeiro ministro britânico Rishi Sunak o governo britânico deve dar mais ajuda à Ucrânia com mísseis de defesa aérea e drones de ataque de longo alcance o Reino Unido é um dos maiores apoiadores militares da Ucrânia no fornecimento de grandes quantidades de equipamentos incluindo veículos blindados tanques e munições além de treinamento para os soldados ucranianos Bom, a gente vai seguir aqui acompanhando as movimentações do mercado trazendo sempre a opinião de grandes especialistas já já temos Vandica Silveira aqui com a gente trazendo a opinião dele sobre pontos importantes também vamos receber o James Gulbranson que é CIO da NCH Capital trazendo também aqui visão importante dele para vários pontos você que está assistindo a BMC eles já vão mandando no nosso chat inclusive suas perguntas trazendo sempre essa interação muito importante para a gente também ser cada vez mais assertivo com o nosso conteúdo para vocês que acompanham a programação da BMC News deixa eu só voltar aqui rapidinho com a Débora Débora eu sei que são 10h30 a Bolsa lá fora está abrindo mas antes do nosso dinheiro internacional só para atualizar o petróleo se você conseguir trazer aqui para a gente eu estava olhando até inclusive um gráfico aqui do petróleo parece que subindo bem nessa sessão renovando inclusive as máximas do dia mas queria confirmar com você para a gente ter certeza aqui como que está o petróleo agora pouco mais de 1% de alta Paula 74 dólares e 93 centos é o que a gente tem para o petróleo Brent WTI também subindo 1% a 70 dólares e 75 centos então até de olho aqui vou trazer o nosso monitor de mercado pelo volume negociado Petrobras não está acompanhando essa alta olha só 1,33% 1,30 mas tivemos essa notícia também nesse final de semana em relação a Petrobras desses estudos para as mudanças da paridade de preço da companhia esse recado já tinha sido deixado ali na sexta-feira Paula só para lembrar para o pessoal pelo Jampo Prats e aí agora a gente tem a Petrobras nessa abertura em queda não acompanhando então essa alta da comode o que pode caracterizar o movimento de resposta do mercado a esse estudo que foi divulgado que foi anunciado nesse comunicado desse domingo da Petrobras Bebê Seguridade segue caindo 4,71% daqui a pouco eu trago o mercado lá fora Paula mas eu trouxe aqui o gráfico de Bebê Seguridade só para o pessoal entender a gente tem uma queda forte hoje do papel mesmo a gente tendo um bom resultado mas olha só a gente teve aqui olha só seis dias consecutivos de alta para Bebê Seguridade ou seja talvez a gente já tivesse ali o mercado precificando expectativa de resultado da companhia hoje a gente vem ali com a correção pessoal realizando lucros né diante dos números divulgados isso em relação a Bebê Seguridade a Vale está acompanhando aí essa alta da comode que a gente tem hoje tá Paula em relação ao mercado americano a gente que tinha nos índices futuros uma tendência mais positiva com essa sinalização de acordo possível acordo avanço no acordo para o teto a negociação do teto da dívida nos Estados Unidos na abertura a gente segue essa tendência de alta também Dow Jones subindo 0,03 S&P 500 subindo 0,10 e NASA que sobe agora 0,17% segue então Estados Unidos na abertura no positivo enquanto isso aqui no Brasil no dólar futuro a queda é de 0,12 e aqui no índice Bovespa alta de 0,31 o IBOF está aqui aos 108.796 pontos viu Paula daqui a pouco a gente atualiza mais das movimentações do mercado lá nos Estados Unidos abrindo agora mercado americano uma expectativa ainda inclusive para a pauta depois que Janet Yellen disse que houve um avanço ali nas conversas com os republicanos para a subida do teto da dívida lá nos Estados Unidos daqui a pouco a gente atualiza mais do mercado por lá mas deixa eu trazer ele aqui na nossa tela James Gulbranson está chegando aqui na nossa programação CIO da NCH Capital James muito obrigada pela sua presença sempre um prazer falar contigo bom dia muito bom dia e eu estou super feliz de estar com vocês especialmente que eu voltei e eu estou no Rio de Janeiro minha querida cidade adotada então forte abraço a vocês e a todo mundo e temos uma semana mais uma semana muito importante para discutir temas do mercado Exato James primeiro lugar acho que são vários pontos até para a gente conversar aqui é sempre muito bom falar contigo até porque a gente vai sempre falando de tudo um pouco mas já que você tocou aí nesse assunto de uma semana importante mercado aguardando é uma semana de vamos dizer assim para o governo que tem aí essa expectativa inclusive para o relatório do arcabouço fiscal ser apresentado com as mudanças propostas ali dentro da Câmara para ir então a plenária a ser votado e isso traz inclusive aí uma expectativa se o governo vai realmente ter essa força que a gente viu que não teve nas outras votações a um grande debate em relação às articulações políticas mas eu queria entender também um pouquinho da sua visão se você acredita que essa apresentação do arcabouço fiscal que deve acontecer agora deve ser votado isso já o mercado já precificou ou não o mercado na sua visão ainda pode ter volatilidade dependendo do que vir a acontecer aí nos próximos dias eu acho que o mercado pode ter volatilidade eu acho difícil acreditar especialmente em dólar que o mercado tem precificado todos os riscos que existem agora o real está se beneficiando muito de fluxo positivo do exterior e realmente não está não está refletindo os riscos que existem especialmente nas questões fiscais que como você mencionou antes que nós começamos essa conversa Argentina mais uma vez mostrou assim o quão errado essa filosofia que de gastar 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 e para resolver vamos tributar mais que parece ter a mesma filosofia que vai dominar esse governo e então tem muita volatilidade eu espero que não prefiro momentos felizes e prefiro bull markets mas infelizmente eu acredito que teremos mais volatilidade pela frente bom ponto importante dessa sua comparação inclusive com os erros vamos olhar para tentar aprender pelo menos ali com os erros vizinhos tomando muito cuidado inclusive o james eu vou trazer eu vou trazer aqui para nossa conversa o vandique silveira que está chegando também na nossa programação agora vandique muito obrigada sempre um prazer falar com vocês dois começo bem a segunda feira aqui a semana com vocês sempre uma aula obrigada pela presença boa semana bom dia a todos bom dia paula james débora e todos os nossos participantes membros dessa comunidade fantástica obrigada vandique para falar um pouco tentando entender um pouco também da sua expectativa em relação à apresentação deste arcabouço fiscal estava falando com o james um pouco mais da expectativa do mercado queria entender a sua também afinal este texto em si ainda segundo o próprio Cláudio Cajado deve ser feito um desboço apresentado para os líderes vão discutir hoje à noite os líderes dos partidos e tentar aprovar ainda esta semana há um desgaste muito grande nessa relação a gente já comentou isso até inclusive na semana passada dessa articulação entre Planalto e Congresso como um todo a gente já viu ali o próprio governo perdendo votações importantes para ele na verdade não eram pautas importantes econômicas mas mostrou-lhe ali uma falta de força até mesmo pela base dele nas pautas que já foram aprovadas no Congresso um desgaste um pouco maior inclusive para essa articulação como que você espera essa tramitação vamos dizer assim do arcabouço fiscal deve o governo deve ter força para aprovar essa pauta Paula vai ser uma montanha russa a volatilidade certamente vai imperar aqui porque muita coisa vai ser adicionada e retirada do texto final existe uma falta de articulação e falta de poder de liderança do presidente com o Congresso o Congresso a relação a estrutura política política hoje é muito diferente em 2023 do que o Lula encontrou em 2003 hoje o Brasil é mais parecido com o Parlamento do que um presidencialismo e a figura tanto do presidente da Câmara como o presidente do Senado cresceram em poder vis-à-vis do presidente e o presidente continua achando que ele pode fazer através de piadas e aquele jeito maroto do presidente de se relacionar ele vai levar a coisa na flauta e isso não vai acontecer e eu tenho certeza que o Congresso principalmente porque ele é dominado pela oposição ele vai punir o governo no texto final e é daí onde podem acontecer ou podem haver emendas que passarão com coisas que podem ser complicadas a gente sabe perfeitamente que nós vivemos num regime populista no Brasil a gente não tem populismo de direita ou de esquerda é populismo geral o populismo impera em todos os lados do espectro político e o perigo de uma movimentação no Congresso para punir o presidente e mostrar que o presidente não tem essa força e conseguir arrancar concessões do governo é puni-lo em temas e pautas essenciais como o arcabouço fiscal bom quero voltar aqui com o James agora também falando de uma outra pauta que inclusive eu preciso ir para o break verdade também que me lembraram James eu volto com você daqui a pouquinho falta um minuto aqui para o nosso comercial tem outra pergunta aqui para o James várias outras perguntas você que está acompanhando a programação da BMC News continue com a gente vamos aí para um rápido intervalo comercial inclusive estou até aqui de olho no nosso chat mandem suas perguntas também suas sugestões tragam aí sempre as dúvidas de vocês aproveitem essa oportunidade que a BMC News abre aqui diariamente de ser a ponte entre vocês investidores e grandes profissionais do mercado financeiro ouvindo aí opiniões de diversos especialistas sempre muito bom para a gente ter aí ferramentas inclusive na tomada de decisão gosto sempre de deixar aqui um disclaimer tomada de decisão de cada um de vocês individual não estamos aqui para trazer call recomendação nenhuma mas sim levantando pontos inclusive para ajudar os investidores sempre com diversas opiniões então aproveitem essa oportunidade tragam sempre suas sugestões aqui de perguntas no nosso chat verifique se você está inscrito no nosso canal ajude a BMC News faltam muito poucos inscritos aí para a gente bater os 500 mil um número muito importante para a gente uma marca importante já pensou se não existisse essa pergunta teríamos cavalos mais rápidos mas telefone sincronizadas porém a expectativa a previsão eu vou ficar totalmente ligado até sair vou ficar totalmente ligado no meu profit até sair o resultado porque nossa previsão é que pela primeira vez em alguns anos a Magazine Luiza vai começar a apresentar resultados muito mais sincronizados em termos de recuperação e uma vez isso acontecendo e entrando em expansão e a gente já está vendo que recentemente o papel tem subido muito tem muita expectativa até em full disclosure eu sei que minha compliance iria exigir disso a gente tem a Magazine Luiza sim em vários dos nossos fundos de investimento é realmente ou seja temos uma posição comprada e para nós é uma das eu acho que um dos momentos mais importantes um dos resultados mais importantes assim como o papel subiu muito como a Bárbara estava falando por exemplo sobre bebê seguridade subiu muito recentemente subiu uns 30% já nesse mês é possível que amanhã mesmo tendo resultados bons que a gente pode ter uma talvez uma queda o que a gente chama em inglês de um pullback porém estamos muito muito ansiosos para ver os resultados dessa empresa maravilha James já que você falou em bebê seguridade só queria lembrar sobre o Banco do Brasil na verdade porque tem gente aqui também perguntando o Banco do Brasil que vai também divulgar o seu resultado será que vem outro trimestre de ouro para o Banco do Brasil queria que você compartilhasse também o Eniquentes para a gente dar uma olhadinha aí no papel nossa previsão é que sim é que deveria ter um resultado bom agora estamos falando eu tenho que assim fazer uma um comentário também mais um disclaimer que é que estamos falando sobre uma estatal e tivemos uma mudança relevante da gestão da filosofia da gestão das estatais então deveria ser sim um resultado bom porém a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela por causa do impacto potencial dessa mudança do governo talvez estivesse na gestão do Banco do Brasil maravilha James muito bom sempre muito bom papo aqui contigo queria que você deixasse inclusive suas considerações finais para esta semana olha eu queria mostrar eu queria voltar mais uma vez para o N4 porque eu acho que tem uma coisa muito muito importante para discutir que é o o fato de que nós eu coloquei aqui o ciclo fundamentalista do índice small 11 do índice small cap porque que eu e a grande maioria de investidores estrangeiros olham e prestam muita atenção a esse índice é porque sabemos que small as small e mid caps representam muito mais a realidade da economia brasileira e como a gente consegue ver aqui sim passamos por um momento muito desafiador começando no início de 2022 e que continua até agora porém eu tenho boas notícias que é que o ciclo fundamentalista do assim do small 11 do índice small cap deveria começar a entrar em recuperação já no segundo semestre talvez com os resultados do segundo trimestre e eu concordo que infelizmente a probabilidade a probabilidade é que a taxa selic não vai cair esse ano ok e taxa selic em quase 14% machuca muito a valuation especialmente de small caps porém mesmo com essa taxa selic estável e com as quedas extraordinárias e destruição de valor extraordinária que teve em small mid cap acredito que os fundamentos no final das contas vão mandar e com essa recuperação é o momento realmente para voltar a prestar atenção em small cap porque tem uma máquina de dinheiro uma money machine mesmo que poderia acontecer com small caps no segundo semestre desse ano tá certo ótimo James obrigada sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação até semana que vem até a semana que vem muito obrigado e é sempre um prazer estar com vocês dois obrigada tá aí James Branson trazendo visões importantes aqui pra gente deixa eu trazer um giro de mercado agora com a Débora 11 horas e 11 minutos já já a gente recebe o Felipe de Deus que é superintendente jurídico da B3 vamos falar mais aí sobre declarações de imposto de renda inclusive você que tá acompanhando essa programação se tiver dúvidas olha só não perca essa oportunidade já deixa aí suas dúvidas no nosso chat né lembrando que vai terminando aí né estamos na reta passando aí hoje é exatamente metade do mês né faltando pouco tempo aí pra fazer essa declaração ponto importante também pros investidores que acompanham aqui a BMC News vamos lá Débora como que está o mercado agora seguimos ainda em alta Paula 0,18 né mas aceleramos um pouco 108.659 pontos no dólar futuro a gente tem uma tá no 0,0 agora né o dólar que tá testando aí o patamar positivo mas ainda se mantendo abaixo dos 4,95 reais cotado agora 4,94 azul lidera perdas 8,4% BB Seguridade apesar do bom resultado a gente já teve aí né uma ótima análise do James inclusive também sobre isso Raizem cai nesse momento em seguida a gente ainda tem a BB Seguridade cai 3,12% tá Raizem tá caindo 6% agora nesse momento assim como a gente também tem São Martinho caindo agora a Gol caiu 1,76% acompanhando aí também essa queda da azul depois do resultado divulgado Déxico tá subindo 3,65% aí a gente vem com aquele bloco consideroso de mineração que é o que dá um sustento bom aqui pra esse índice Bovespa né da gente não ter uma queda já que Petrobras segue em negativo Paula mesmo a gente tendo alta da Comod tem toda essa questão desse embrolho em relação a esse estudo de paridade de preço da companhia que foi anunciado e isso já vem precificando também no papel nessa pelo menos nessa segunda-feira tá em relação a lá fora lá nos Estados Unidos a gente segue com a EWZ numa leve alta 0,07 nas bolsas americanas todas elas operam agora em queda Dow Jones agora tá caindo 0,38 S&P 500 0,33 Nasdaq 0,17 com os dados que foram divulgados por lá ainda há pouco isso acabou ajudando a virar esse patamar positivo que a gente acompanhava lá nos Estados Unidos viu Paula em relação a Europa a gente tem bolsas operando em sentidos opostos só Futs o Reino Unido que sobe agora 0,11 tá e aí o Petróleo Branch tá subindo ainda 0,74% 74 dólares 72 centos pelo menos por enquanto é o que a gente tem e azul liderando perdas agora 8,48% temporada de resultado números foram divulgados resultado o mercado recebe dessa forma com essa queda forte inclusive de azul por enquanto Paula tá certo Dabraja já a gente atualiza mais aqui do nosso mapa do calor trazendo as movimentações do dia desta segunda-feira vamos agora receber Felipe de Deus superintendente jurídico da B3 aqui na nossa programação pra tirar as dúvidas aqui momento consultoria Felipe seja muito bem-vindo bom dia bom dia pessoal ótima segunda-feira pra todo mundo vamos lá então acho que reta final do imposto de renda faltando 15 dias pra terminar o prazo que venham as dúvidas vamos ver se a gente consegue ajudar são muitas viu Felipe por final até esses dias a gente fez aqui algumas enquetes tirando né deixando ali pra aberto possibilidade das pessoas enviarem as suas dúvidas já anotamos algumas aqui pra nossa conversa inclusive confesso aqui no ar que eu sou daquela bem brasileira que deixou tudo pra última hora tenho também aqui algumas dessas dúvidas pra gente bater um papo aqui na nossa conversa mas pra começar aqui acho que trazendo uma dúvida que é muito acho que básica até mas muita gente ainda tem a partir de quantos reais ali investidos na bolsa é preciso fazer aí declarar no imposto de renda essa dúvida é importante porque a regra mudou esse ano inclusive a gente teve uma atualização da norma da receita então declaração de imposto de renda sempre tem alguns gatilhos então se você recebe renda os tipos de renda que a receita escreve na norma você precisa declarar por exemplo se eu tiver rendimentos tributáveis meu salário em valor superior a 28 mil reais 559 eu já preciso declarar independente de eu ter tido operação em bolsa ou não agora qual foi a grande novidade desse ano até o ano passado se eu tivesse qualquer tipo de investimento em bolsa de valores eu precisava declarar enviar a declaração do imposto de renda automático esse ano é um pouquinho diferente então se o investidor teve ganho tributável ou seja se ele fez uma alienação teve ganho pagou um LARF ele vai ter que enviar a declaração no imposto de renda agora se eu não tive ganho tributável em operações de até 40 mil reais eu não preciso mandar então agora eu tenho uma um novo uma nova etapa ali se eu fiz vendas até 40 mil reais eu não paguei imposto não tive ganho eu não preciso enviar a declaração no imposto agora pegando aí um pouco para quem precisa como preencher a DARF para o pagamento do imposto de renda sobre ganho de capital com ações Felipe lógico acho que o primeiro ponto é acessar o sistema CICALC da Receita Federal é cicalc.economia.gov.br ponto bom é tudo automático tá então você basicamente vai ter que imputar algumas informações nesse sistema e o próprio sistema gera DARF e que informações são essas primeiro de tudo CPF e data de nascimento do investidor então identificar direitinho o contribuinte o sistema vai pedir então o código do imposto de renda para operações em bolsa é o código 6015 ganhos líquidos em bolsa então preenche o CPF e data de nascimento indica que você vai pagar o imposto do código 6015 que é de operação em bolsa coloca-se o período de apuração então por exemplo se eu fiz operações em maio eu vou colocar maio de 2023 esse imposto obviamente eu vou pagar até o final do mês seguinte e o valor do imposto de renda na última linha essas quatro informações o sistema gera automaticamente o DARF para ser pago já agora uma dica que eu deixo aqui que é bem bacana é o seguinte a B3 ela fez uma série de parcerias com calculadoras do imposto de renda que são empresas que tem inteligência tem softwares que ajudam o investidor nesse tipo de apuração que a gente sabe que não é fácil ficar rodando o cálculo de venda de ações e venda de ativos todo mês boa sempre ajuda tecnologia ajudando o investidor aqui estou de olho no nosso chat inclusive acompanhando uma pergunta boa aqui saldo negativo em cripto como incluir no imposto isso pode ser abatido no futuro uma pergunta no nosso chat Felipe muito bom vamos lá a regra de abatimento de prejuízo ou de saldo negativo ela vale para as operações realizadas em bolsas de valores e bloco organizado então são as operações com ações com fundo imobiliário com ETF com BDR etc tudo aquilo que está sujeito a esse código 6015 de operações de bolsa cripto está num outro código é uma outra forma de apuração do imposto de renda é o ganho de capital é basicamente a mesma coisa que você vender um imóvel ou você vender o seu carro então hoje não tem uma regra que permita você abater saldos ou prejuízos saldos negativos ou prejuízos com cripto isso é exclusivo para operações realizadas nos mercados de bolsa boa temos outras dúvidas inclusive Felipe preciso fazer um rápido intervalo comercial peço que você continue aqui com a gente inclusive o pessoal que está aqui acompanhando no nosso chat todo de olho aqui sempre vão mandando suas perguntas obrigada Helder já vou fazer sua pergunta já já na volta do comercial a gente conversa com o Felipe tira a dúvida do Helder em relação ao valor sobre tributação vocês que estão acompanhando nossa programação também aproveitem essa oportunidade tirem suas dúvidas o quanto antes aí faltam poucos dias inclusive para o final prazo final da declaração antes do break só um outro giro aqui com a Débora rapidinho fala Débora olha só Paulo deixa eu só trazer a informação que a justiça do Rio aceitou finalmente o pedido de recuperação judicial da Light confirmada a dívida da companhia chega a 11 bilhões de reais em sua decisão o juiz Luiz Alberto Alves da terceira vara empresarial do Rio determinou que a Light e suas concessionárias mantenham suas obrigações operacionais e setoriais e também as metas de qualidade estabelecidas da Anatel enquanto a prestação de serviço a recuperação judicial restringe a hold Light SA a Light que está aqui 1,82% de queda 3,78 no setor tem outros papéis aqui nos pares também está caindo está em 11,059% de queda a energia também cai 0,51 a energia também a energia 3 agora também cai a NGS Brasil 0,31% de queda a Semig que vai na ponta oposta sobe 0,90 a Eneve está subindo 0,52 a EAS também sobe mas aqui Light caindo 1,82% confirmada então a Justiça do Rio aceita esse pedido de recuperação judicial agora falando sobre a Caboço rapidamente Haddad já deixou o Planalto depois de uma reunião com Lula para o encontro com Lira na residência oficial do presidente da Câmara informações confirmadas agora viu Paula pelo broadcast que chega nesse momento Paula tá certo Débora há uma grande expectativa inclusive que o texto seja apresentado hoje pelo relator do projeto pelo Cláudio Cajado há uma grande discussão ainda que deve acontecer com outros líderes de partidos da Câmara e aí sim só depois o texto deve ser apresentado para ir à votação do plenário semana importante por o governo semana D para se mostrar inclusive com força diante de aprovação desta pauta pauta importante a ser discutida nos próximos dias bom você que está aqui acompanhando a nossa programação do BBC News continue com a gente vamos deixando então suas dúvidas aqui no nosso chat volto já já de volta aqui na nossa programação da BBC News 11 horas e 24 minutos a gente volta aqui a nossa conversa com o Felipe de Deus trazendo aqui visões importantes informações na verdade importantes para os investidores Felipe que é superintendente jurídico da B3 Felipe estou de olho aqui no nosso chat já está bombando de perguntas numa hora ali que você estava comentando inclusive sobre o valor o Helder Gimenez ele perguntou se esses 40 mil é ao ano ou ao mês maravilha os 40 mil são ao ano então se no ano calendário você fez vendas em bolsa de até 40 mil você não precisa declarar passou de 40 mil no ano precisa declarar também temos perguntas aqui em relação a fundos imobiliários perguntando se quando vende uma cota de FIIs com lucros como faz onde consegue fazer a geração da SADARF para pagar o imposto de renda devido maravilha não tem diferença da pergunta anterior então é realmente no sistema SICALC da receita mesma coisa CPF código 6015 período de apuração em termos operacionais declarar o ganho de um FII ou declarar de ações é a mesma coisa a gente só tem que lembrar sempre que você não pode misturar os ganhos e prejuízos de FII de fundos imobiliários com ganhos de outras atividades de outras operações você apura cada um na sua própria caixinha maravilha Filipe com a Débora que está comigo também está acompanhando aqui as dúvidas no nosso chat inclusive anotando aqui os pedidos vamos lá Débora fica à vontade vamos lá uma pergunta que sempre fica na perência que Filipe bom dia para você é em relação a ficar negativo ou não essa pergunta que a gente recebe sempre existem sempre várias dúvidas fiquei negativo em 2022 no mini índice preciso fazer declaração? Vamos lá Débora em termos de declaração se você teve prejuízo acho que é isso que a pessoa quis dizer como ficar negativa eu imagino isso com prejuízo exato uma dica minha você não precisaria declarar porque você não vai estar no critério de ganho tributável ou de operações até 40 mil reais em princípio mas o que eu acho eu acho legal você declarar o prejuízo porque no ano seguinte quando você for compensar esse prejuízo então vamos imaginar que eu terminei em 2022 com 10 mil reais de prejuízo acumulado se eu já declaro esses 10 mil reais de prejuízo para a Receita Federal no ano seguinte quando eu for compensar esse prejuízo a Receita já sabe então você cria um histórico e facilita muito para o investidor e para a Receita Federal depois ter o tracking das informações e evitar cair numa malha fina evitar ter a declaração retida então eu recomendo geralmente declarar sim o saldo de prejuízos acumulados e a DARF outra dúvida que sempre e aí já está aqui inclusive é como preencher a DARF para pagamento do imposto de renda sobre ganho de capital com ações inclusive eu já conversando com o pessoal da B3 sobre que essa é uma pergunta que constantemente também aparece no site de vocês essa é uma das dúvidas do pessoal é como preencher a DARF para o pagamento do imposto de renda essa vem bastante então e a gente acho que parece complicado mas não é primeiro acho que o mais difícil é chegar no valor certo então o investidor tem que ter toda a cautela tem que ter os seus controles tem que olhar a nota de corretagem para saber que tipo de valor você pode abater quando você chegar no número do imposto no fim do mês o preenchimento da DARF eu não estou brincando leva dois minutos pessoal entrou no sistema da receita cicalc.economia.gov.br inclui seu CPF sua data de nascimento código 6015 coloca o valor do imposto que você calculou enter a DARF está gerada é muito rápido o investidor se ele fizer uma ou duas vezes fica facinho e depois é muito mais controle é muito mais você saber que todo mês tem que lembrar de entrar nesse sistema e emitir o DARF Minha corretora emite um relatório de custódia de ativos o informe de rendimento por que preciso das notas e corretagem na hora da declaração? Perfeito são documentos complementares então o relatório de custódia e o informe de rendimento eles são parte da informação eles vão mostrar a quantidade de ativos que o investidor tem que você vai declarar na aba de bens e direitos eu vou dizer minha posição em ações em 31 de dezembro minha posição em BDRs em ETFs e assim por diante agora a nota de corretagem ela traz outras informações ela traz um retrato das operações mês a mês feitas pelo investidor e tem uma informação muito importante que tem na nota de corretagem que são as corretagens e taxas pagas pelo investidor por que? vamos lembrar que quando você está fazendo a apuração do ganho líquido quando você chegar no seu resultado você pode abater do imposto devido todo o imposto de renda retido na fonte o famoso dedo duro o 0,005% que as corretoras retém e também abater as corretagens pagas e as taxas pagas aqui para o B3 então na nota de corretagem é um documento no qual você consegue ter todos esses valores para fazer direitinho o cálculo do imposto de renda o relatório de custódia o informe de rendimentos ele serve para no final do ano você poder imputar essas informações na sua declaração mas no mês a mês quando você estiver fazendo a apuração gerando os DARFs a nota de corretagem é o melhor documento para te ajudar só mais uma aqui também do pessoal que vem bastante é sobre como declarar previdência privada no imposto de renda tem que declarar como que declara essa gera muita dúvida também então começar a gente tem os dois tipos de previdência o VGBL e o PGBL aqui no Brasil pequena diferença a VGBL não vai ser dedutível do imposto de renda e as contribuições que o investidor faz na PGBL são dedutíveis até o limite de 12% então via de regra o PGBL é melhor para quem faz a declaração completa do imposto de renda quem precisa de despesa dedutível não a simplificada para declarar previdência é simples o VGBL ele é declarado na aba bens e direitos ele é tido como uma aplicação financeira então aba bens e direitos grupo 99 outros bens e direitos subgrupo 9 VGBL o investidor coloca ali o saldo dele de VGBL em 31 de dezembro o PGBL é um pouquinho diferente ao invés de declarar o saldo você vai declarar os pagamentos efetuados então é na aba pagamentos efetuados código 36 previdência complementar o investidor coloca ali a soma dos pagamentos que ele fez no ano para a previdência do PGBL VGBL é declarado como bens e direitos PGBL pagamentos efetuados perfeito obrigado Felipe e Paula Felipe eu também estou de olho aqui no nosso chat pessoal está empolgado inclusive que bom adoro assim muito bom quando as pessoas perguntam David de Almeida está perguntando o seguinte bom dia como declarar opções vendidas e que ainda não foram liquidadas maravilha como declarar opções a opção geralmente parece um bicho de sete cabeças na declaração do imposto mas de fato não é então por opções vendidas estou imaginando que ele lançou uma opção que ainda não deu strike não deu prazo ali não foi exercida como é que funciona o imposto de renda para a opção para quem lança a opção essa pessoa no momento do exercício quando ocorrer o exercício da opção ela vai somar o prêmio que ela recebeu no lançamento da opção com o valor de exercício que ela recebeu e isso vai ser ela vai fazer a conta contra o custo de uma ação por exemplo e vai apurar o imposto de renda então se eu comprei uma ação por 10 reais e eu lancei uma opção de venda nessa ação por digamos 1 real de prêmio e 14 reais de strike qual vai ser o imposto de renda a soma de 1 com 14 do prêmio com o valor do exercício 15 contra os 10 reais que foi o valor que eu paguei originalmente naquela ação então nesse momento quando o exercício da opção você vai declarar isso e vai ter que apurar o imposto enquanto a opção não der exercício você simplesmente guarda o valor do prêmio recebido esse 1 real que eu recebi antes do exercício da opção eu não faço nada com ele eu guardo guardo ele posso até declarar mas ele não é tributável ainda porque ele depende da opção de fato ser exercida na ponta contrária é o inverso então se eu estou comprando uma ação por meio da opção que eu faço eu vou primeiro pagar o prêmio vou pagar esse 1 real de prêmio usando o mesmo número quando chegar no exercício eu vou pagar os 14 reais para exercer a opção então eu estou comprando uma ação a 15 paguei 1 real de prêmio paguei 14 de exercício comprei a 15 se eu simplesmente comprar exercer a opção e não fizer mais nada eu guardo essa informação como custo de aquisição eu não tributo no exercício da opção quando eu vender a minha ação digamos a 20 reais eu vou tributar a diferença entre 20 reais que é o valor que eu vendi a ação e os 15 que é quanto eu paguei por essa ação na opção opção um pouquinho complicado o melhor jeito é desenhar e fazer um Excel bem feito para conseguir controlar esses números é bastante atenção né por sinal né Felipe não deixar passar nada aí inclusive para não correr o risco de cair numa malha fina tem perguntas aqui do Fabiano Capel as ações compradas e vendidas no mesmo ano coloca-se também na aba ali bens e direitos aba bens e direitos você coloca o saldo de ações em 31 de dezembro ele é uma foto do investidor na verdade a aba de bens e direitos vai ser uma foto para receita de todo o patrimônio do investidor então operações que eu fiz no meio do ano se eu comprei 10 ações em janeiro e vendi as 10 ações em fevereiro isso não entra no bens e direitos isso vai só ser base para ganhos será que teve naquele mês entre janeiro e fevereiro de olho aqui tem bastante gente hoje tirando aqui dúvidas muito legal que o pessoal vai participando também tem outra pergunta aqui em relação a bom operações acho que é basicamente o que você já explicou ok tem uma aqui sobre como declarar day trade nos meses exatamente onde a pessoa não tem nenhum registro de lucro ali ela acaba não tendo nenhum lucro como que ela faz essa declaração perfeito quando você entra na aba de operações de renda variável na declaração do imposto de renda eu costumo dizer que tem 3 grupos que você pode declarar as operações normais o day trade e o terceiro grupo que são as operações com fundos de investimento imobiliário e fiagro então se você fez um day trade e não teve ganho tributável duas coisas decorrem disso a primeira você vai sim declarar aquele day trade e você vai colocar que você teve um imposto retido porque todo day trade tem 1% de imposto dedo duro é importante declarar esse imposto pra você guardar ele e poder compensar futuramente quando você tiver lucro e você vai declarar o prejuízo que você teve na operação então basicamente eu vou dizer receita no mês de janeiro eu fiz um day trade desse day trade eu tive vamos supor 1 real de imposto retido na fonte e eu tive 2 reais de prejuízo no mês seguinte quando eu fizer uma outra operação de day trade e tiver lucro por exemplo eu posso voltar e abater os 2 reais de prejuízo que eu já declarei e também abater esse imposto de renda retido que eu já tive então de novo eu acho que quanto mais controle mais transparência o investidor tiver é melhor porque fica um fica um histórico guardado de todas as operações isso evita questionamentos ou ruídos de informação legal tem dúvidas interessantes aqui o Eduardo Trajano ele está perguntando na verdade como declarar ações compradas no nome do filho dele depende um pouquinho de que tipo de declaração ele faz se o filho dele é dependente imagino que vai estar na declaração dele então essa operação vai estar em nome do filho mas na declaração do próprio desculpa o nome dele eu não peguei Eduardo do próprio investidor do próprio Eduardo então o próprio Eduardo vai enviar a declaração dele e vai colocar aquela operação como sendo do filho dependente agora se o filho eventualmente já tem uma declaração própria então isso tem que sair na declaração do próprio filho aí já é separado lembrando aqui para fins de as ações em que pedras tenham sido compradas em nome do filho elas ficam no CPF do filho dele no filho dele deve ter uma conta numa corretora você sempre identifica o CPF titular do ativo maravilha tem uma outra aqui só não peguei o nome da pessoa que diz que mora fora do Brasil mora no Japão e queria saber como que faz para fazer a declaração porque vive fora do Brasil desde 98 se não me engano que ela tinha dito aqui mas que começou a investir em 2022 através de uma conta digital aqui inclusive no Brasil tem alguma alteração para quem não mora no país mas tem investimentos ou basicamente vale a mesma regra esse ponto é super interessante é muito comum quando você tem dúvidas de brasileiros que saem para trabalhar fora ou para estudar fora o que acontece quando você sai do país sai do Brasil para morar no exterior via de regra você faz uma declaração que chama declaração saída definitiva que quando você avisa para a Receita Receita estou saindo do país eventualmente não sei quando vou voltar e portanto passe a me tratar como um estrangeiro esse é o caminho é o caminho corriqueiro a regra fala que se você fica mais de 183 dias no exterior ou você deveria já ser tratado como estrangeiro é isso que a Receita Federal entende então o que ele deveria ter feito se ele saiu já em 98 se não me engano ele deveria ter enviado a declaração de saída dele então ele não seria mais um brasileiro para fins fiscais e aí ele operaria no Brasil como um não residente como um estrangeiro via resolução 4373 do Banco Central lembrando estrangeiro é isento do imposto de renda nas operações de renda variável então se ele entrar como estrangeiro ele vai operar sem pagar imposto de renda agora se ele não fez a declaração de saída e ele simplesmente tem uma conta no Brasil e está usando essa conta para operar ele vai ter que sim entregar uma declaração de imposto de renda como se ele fosse um brasileiro aí não tem diferença nenhuma então é um pouco binomial ou você fez a declaração de saída e você portanto vai ser um estrangeiro ainda que seja um brasileiro vai ser tratado como um estrangeiro para fins fiscais e aí geralmente isento do imposto de renda e não tem que mandar a declaração se você não fez a declaração de saída é exatamente igual a um brasileiro faça exatamente a mesma coisa tem também dúvidas como declarar juros sobre capital próprio juros sobre capital próprio na aba de rendimentos tem um campo específico para o JCP então você vai basicamente abrir rendimentos recebidos não vou lembrar de cabeça acho que é o grupo 14 12 ou 14 JCP CNPJ da empresa valor recebido maravilha aquela hora voltando aqui para a dúvida anterior que a gente estava falando de day trade novamente aqui o nosso telespectador está perguntando o day trade que pagam perdão pagam suas DARFs devidamente mês a mês precisam também declarar o imposto de renda pessoa física vamos lá precisa sim então se você teve se você pagou DARF você já está naquele primeiro gatilho da receita você teve ganho tributável então tem que entregar a declaração na declaração você vai informar mês a mês todas essas operações day trade que geraram ganho então janeiro tive ganho de 100 reais fevereiro ganho de 200 reais você vai fazer esse histórico mês a mês e lembrando nos meses em que você não teve ganho declara o prejuízo isso é super importante declarar o prejuízo para quando virar o ano em 23 você ter direitinho já informado para a receita aquele saldo de prejuízo maravilha pessoal aqui do chat como declarar o valor obtido por aluguel de ações Felipe Palma o aluguel de ações ele funciona da seguinte forma toda a renda que o que o investidor tiver então quando você coloca as suas ações em empréstimo você vai receber uma taxa de empréstimo você vai ser remunerado pelo empréstimo das suas ações essa remuneração pelo empréstimo das ações ela na verdade sofre retenção na fonte do imposto ela é imposto de renda exclusiva na fonte a própria B3 vai olhar quanto o investidor está recebendo pela remuneração do empréstimo vai reter o imposto e vai mandar um informe de rendimento para o investidor então é basicamente na aba rendimento sujeito a tributação exclusiva pegar o informe de rendimento da B3 e preencher essa aba não tem imposto adicional a pagar maravilha pessoal aqui no nosso chat mandando muitas dúvidas como são tributadas essas operações a gente falou agora há pouco inclusive mas acho que vale só reforçar talvez o pessoal não estava aqui acompanhando sobre opções de ações como são feitas essas tributações essas operações eu acho que opções é um capítulo aqui inclusive né Felipe que a gente pode até fazer a parte um outro dia porque realmente imagino que deve ainda ficar muitas dúvidas aqui para o investidor a opção sempre a opção eu brinco que você consegue explicar com uma lousa sem a lousa fica muito difícil mas então é o seguinte a opção se você tiver virar o ano vamos por partes se você virar o ano com uma opção adquirida você pode colocar na aba bens e direitos para falar olha eu adquiri uma opção ela ainda não deu exercício mas ela é um direito que eu tenho de adquirir aquela ação por exemplo numa data futura a partir do momento do exercício da opção duas coisas acontecem para quem lançou a opção essa pessoa vai vai somar o valor do prêmio e o valor do exercício então quando ela recebeu lá atrás quando ela lançou a opção e quando ela está recebendo no exercício e vai usar esse valor para calcular o imposto de renda dela essa vai ser essa vai ser a base do ganho contra o que que ela faz a conta contra o valor o custo de aquisição do ativo que ela entregou na opção então aquele exemplo do numérico que a gente usou se eu comprei uma ação a 10 reais vendi uma opção a 1 real e um exercício de 14 então eu recebi 15 reais no exercício dessa opção somando o strike com o prêmio o meu imposto vai ser 15 reais que é tudo que eu recebi na opção contra 10 reais que é porquanto eu comprei a ação que eu estou entregando lá atrás é um ganho de capital simples 15% emite o DAF da mesma forma que a gente falou agora há pouco lá no código 6015 no sistema CICALP da receita se eu estou na outra ponta então se eu sou o titular da opção eu vou fazer diferente eu na verdade paguei os 15 reais que eu paguei 1 real de prêmio e paguei 14 reais de exercício então o meu custo de aquisição da ação são 15 reais eu estou comprando aquela ação por meio da opção por 15 reais simplesmente exercer a opção eu não faço nada eu vou jogar na minha aba de bens e direitos comprei uma ação por 15 reais quando eu vender essa ação no mercado no mercado à vista normal vendi por exemplo por 20 a minha conta vai ser 20 reais da venda da ação contra 15 reais que é por quanto eu comprei essa ação lá na opção tributa 15% nessa ponta então são regras diferentes para quem está lançando a opção e para o titular da opção maravilha bom deixa a última aqui né acho que para a gente depois até marcar um outro papo mais próximo eu sei que muita gente vai deixando para a reta final e é só na hora que começa a fazer que acho que vão surgindo as dúvidas inclusive aqui o pessoal no nosso chat só para reforçar 31 de maio último dia para a declaração é isso né Felipe é isso mesmo então faltam aí 15, 16 dias para chegar vamos lembrar pessoal não deixa para o último dia sempre trabalhe com instabilidade de servidor com acabar a luz vamos fazer com calma e outra dica que eu deixo acho que eu falei da última vez que eu estive aqui usem a declaração pré-preenchida ela é uma boa base para você começar então baixe a declaração pré-preenchida da receita federal revise os números não precisa acreditar em tudo que está lá é muito importante revisar mas ela já ajuda bastante o investidor tudo que a receita tem na base dela de informação ela já traz e importa automaticamente para essa declaração maravilha Felipe quero agradecer já fazer o convite vamos na última semana ali marcar novamente um papo aqui sempre o pessoal vai vai deixando para a última hora vai surgindo novas dúvidas quem for tendo dúvidas também podem já ir enviando que a gente vai anotando aqui para fazer depois uma última rodada aqui de tira dúvidas com o Felipe também Felipe de Deus trazendo visões importantes aqui para a gente explicações importantes obrigada viu Felipe maravilha sempre à disposição pessoal só chamada obrigada obrigada valeu obrigada nosso querido MQPK aqui falando BMC News fazendo prestação de serviço público é importante né a gente está aqui realmente para sempre trazer a parte educacional a gente frisa muito isso BMC News trazendo as notícias sempre traz repercutindo visões de diversos especialistas mas também prestação de serviço é fundamental ajudando aí o investidor a não errar às vezes por um erro bobo às vezes acontece cai numa malha fina tem aí uma grande dor de cabeça sempre importante tirar aqui dúvidas inclusive vocês podem ir mandando ao longo dos próximos dias que a gente vai anotando também depois a gente marca aqui uma outra rodada com o Felipe de Deus deixa eu voltar com a Débora 11h45 para a gente atualizar um pouquinho do nosso mercado antes da gente seguir aqui com o Van Dic fala olha Paula agora o Ibovespa zerando os ganhos que a gente vinha acompanhando o Ibovespa aqui vinha lutando para manter esse oitavo dia consecutivo de alta por aqui agora está no 0 a 0 literalmente 108.473 pontos lembrando que a gente teve uma virada também lá nos Estados Unidos bolsas todas operando agora em queda por lá não se manteve por muito tempo ali o otimismo por essas negociações em relação ao teto da dívida lá nos Estados Unidos então aqui no Brasil a gente tem aí o Iboves no 0 a 0 azul lidera perdas 9,10 está a raiz em seguida depois a gente tem Braskem 5,67 de queda para Braskem CVC cai também 5,2% acompanhando ali o setor de aéreas e turismo teve resultado de azul então o Gol cai junto CVC também Ibovespa lidera altas 4,34% de alta a gente tem Dexco também nesse momento subindo 3% e aí um bloco de mineração vale sobre 1,87% os em Minas estão em alta de 1,74 a gente tem alta na segunda seção dos contratos futuros de Dalian ainda então a gente tem hoje um dia positivo em relação ao minério de ferro e aí aqui olhando para o índice Ibovespa a gente vai seguindo no 0 a 0 dólar futuro queda de 0,24 moeda americana 4,92 mas o índice agora está lutando para conseguir se manter nesse patamar positivo que vinha já há 8 dias Paula em relação a últimas informações que eu estou de olho aqui olha só americanas informaram essa segunda-feira que já iniciou o processo para a venda da fatia da Unicor vão estar sendo feitas as prospecções de interessados para a questão de participação da companhia do grupo Unicor conforme previsto no plano de recuperação judicial que já foi protocolado pela companhia perante a quarta vara empresarial do Rio de Janeiro por falar em americanas eu vou trazer o setor de varejo para a gente dar uma olhada aqui a gente que tem expectativa também do resultado hoje para ser divulgado de Magazine Luiza Magalu que está subindo 0,70 hoje Paula mas o setor está bem dividido Marisa cai 3% Alpargatas também cai mais de 2% Via cai 0,93% por enquanto a gente tem do lado positivo Grandene subindo 3,31% aí a gente tem olha só Natura que também sobe agora 0,83% Vivara sobe também 3,08% por enquanto mas aí a gente tem o restante do setor aqui em queda inclusive americanas 0,89% de queda para americanas em relação ao índice da Bolsa Brasileira lá fora alta de 0,25% e nas bolsas americanas somente NASA que está tentando virar positivo de novo 0,13% Dow Jones cai 0,08% S&P 500 está caindo 0,01% viu Paula Maravilha Débora daqui a pouquinho a gente atualiza mais aqui do nosso mercado deixa eu voltar com o Van Dic para a gente falar um pouco mais aqui sobre o nosso cenário sobre perspectivas econômicas e Van Dic na sexta a gente teve o IPCA e a gente estava agora há pouco inclusive falando aqui sobre arcabouço enfim uma das pautas que o governo bate muito em relação a redução dos juros para se conseguir ter o crescimento voltar a crescer Banco Central aguardando ainda a liberação do arcabouço fiscal mas a gente teve um dado acho que ali principalmente na composição do IPCA o setor de serviços mostrando vamos dizer talvez uma resiliência não arrefecendo mesmo com os juros nesse atual patamar eu queria entender na sua visão se você vê realmente ali que essa piora vamos dizer assim nessa composição da inflação reduz a chance da Selic diminuir este ano Paula a gente tinha uma expectativa no mercado que IPCA viria 0,51 0,53 ele veio 0,61 certo a trajetória da inflação indica uma queda 4,18 agora se a gente tivesse terminado o ano a gente estaria dentro da banda máxima a banda que tem desvios do centro de 3% a gente estaria dentro da banda máxima dessa deliberalidade da meta de inflação no entanto nós não temos essa visão de que a inflação o IPCA vai ficar dentro dessa banda uma vez que o núcleo da inflação ele tira de dentro dele os elementos mais voláteis por exemplo como combustíveis alimentação etc certo só que os serviços estão incluídos lá dentro essa essa parte esse subset da análise do IPCA ele indica uma taxa de inflação de 6% que está consideravelmente acima da meta de inflação e consideravelmente acima da banda superior então a gente não tem muito espaço para mexer na inflação do jeito que está e a única maneira de combater a inflação nesse momento uma vez que nós temos um núcleo se comportando dessa maneira é através de corte custo o governo precisa sinalizar que a inflação é algo prioritário e que vai haver nesse arcabouço fiscal e nas próprias ações do governo uma redução de custos de gastos que o governo incorre vamos olhar o que está acontecendo hoje essa é a minha grande preocupação nós estamos num movimento que é um pouco esquizofrênico toda semana o governo anuncia algum tipo de 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 benesse através de gastos para um setor ou possibilidade de de redução de impostos para outros está em curso uma negociação com o setor automotivo para algumas isenções de uma série de 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 impostos e ao mesmo tempo o governo vem trazendo oportunidades novas com créditos através do bnds e outras organizações agências dentro do governo quer dizer uma vez que a gente tem de um lado uma política fiscal bastante leniente e e e apadrinhadora né de gastos e do mesmo tempo nós temos uma política monetária restritiva e que impede que o país cresça que investimentos sejam feitos a gente parece que não tem uma mão direita e esquerda que se condenam se 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 coordenam e isso cria problemas sérios para a economia brasileira porque evidencia uma total falta de direção nós queremos gastar mais para inflar a economia fazer com que ela cresça de uma maneira artificial né porque subsidiando crédito é bastante artificial essa conta vai chegar em algum momento e a gente precisa saber se esse crédito foi usado para alguma coisa que vai gerar resultado a mesma coisa quando nós abrimos mão de receita abdicamos de receita através de alguma benesse do ponto de vista de corte de impostos redução de impostos a gente deveria ter uma expectativa que isso vai retornar alguma coisa ele é análogo ao investimento se eu invisto 100 reais hoje eu espero que daqui 30 dias ou daqui 60 dias ou daqui 3 anos eu tenha um resultado maior do que eu coloquei lá dentro esses 100 reais precisam se multiplicar a análise do governo quando ele toma decisões de abrir mão de impostos ou usar dinheiro para incentivar algum setor ela deve levar em consideração isso e não leva em consideração isso isso é feito spot momentâneo angariar algum tipo de suporte ou calar a boca que está reclamando das minhas atividades ou obviamente também aquela questão de vou cortar empregos vou sair do Brasil e isso assusta o governo porque ele é baseado nesse tipo de aprovação e obviamente essas ações elas vão do lado contrário do modelo monetário que o Brasil vem aplicando que de fato restringe o crescimento econômico para afetar negativamente a inflação fazer com que ela caia nós temos essa situação hoje que tecnicamente ela se explica somente através da ciência política não da economia se o governo e o Banco Central pensassem economicamente tecnicamente não seriam essas decisões que estariam sendo tomadas provavelmente nessa altura do campeonato nós teríamos uma redução bastante notável na inflação e a gente teria uma perspectiva de redução de taxa selic no horizonte curto agosto setembro a gente teria só que não é isso que acontece e o governo insiste em cobrar ou acusar o Banco Central de não colaborar com a política fiscal quando na realidade é o contrário o Banco Central através da política monetária trabalha como um termômetro que indica que o paciente tem febre ao invés do paciente tomar decisões que realmente ajudem a combater a causa da febre no caso a inflação o governo que é o paciente resolve culpar o termômetro por indicar a sua febre então essa é uma situação crítica uma situação complicada porque evita do Brasil crescer nós vamos ter que passar mais tempo com uma taxa de juros proibitiva em função dessa desse desânimo governamental com relação a fazer o que é certo que é coibir cortar uma série de gastos principalmente o gasto do custeio do governo da estrutura do governo da máquina que é mais fácil cortar isso nós temos um número enorme de novas posições dentro do governo que não são concursada são posições que provavelmente não existem são apadrinhamentos políticos iniciando também com a quantidade de ministérios eu não conheço nenhum país no mundo que tem 37 38 ministérios tudo isso manda uma mensagem muito ruim e no final das contas quem paga é a economia brasileira e o indivíduo cidadão a pessoa que mora aqui uma vez que o Brasil padece de falta de crescimento a melhor coisa que existe pro desemprego a melhor coisa que existe para evitar problemas econômicos que se transbordam pra problemas sociais e o crescimento econômico portanto nós estamos no caminho diferente desse o Brasil não cresce a uma taxa elevada segundo os seus peers o grupo de países similares há mais de 40 anos a taxa média de crescimento do Brasil nos últimos 40 anos ficou inferior a 1,5% enquanto a taxa média de crescimento de países emergentes de renda média foi em torno de 3% 3 vezes mais do que a taxa brasileira 2 vezes mais do que a taxa brasileira foi de 6% me desculpem e a taxa média de crescimento do mundo foi em torno de 3% quer dizer o Brasil vem crescendo muito aquém da taxa média de crescimento de países emergentes inclusive excluindo a China e inferior a taxa média de crescimento do mundo quer dizer alguma coisa está errada na minha análise nos meus estudos de economia eu nunca consegui ver não existe um único país que conseguiu se livrar das amarras da falta de crescimento ou da armadilha da renda média sem equilibrar as contas públicas nós temos o exemplo prioritário o primor no exemplo do que não se deve fazer é a Argentina e a Argentina vai quebrar e ela não vai ser assistida pelo FMI e outros órgãos multilaterais porque o que ela tem que fazer ela não quer fazer porque existe uma eleição que está praticamente em curso já começando que é um processo de equilíbrio das contas públicas quer dizer quando o país as contas do país não cabem no seu bolso você acaba em situação muito complicada espero que o Brasil entenda o exemplo da Argentina entenda o exemplo da Turquia olhe para si mesmo que ainda dá tempo a gente está no meio da negociação do arcabouço fiscal e que a gente coloque dentro desse arcabouço fiscal certas instituições que previnam o Brasil de continuar gastando de maneira desordenada boa eu vou indique deixa eu só voltar com a Débora rapidinho aqui para a gente atualizar o mercado antes do nosso intervalo fala Débora Ibovespa entrando a tarde numa alta viu Paula 0,17% praticamente daqui a pouquinho a gente já está virando meio-dia 108.648 pontos um dólar futuro queda 0,33% vira então Ibovespa nesse período da tarde no patamar positivo tentando manter o oitavo dia consecutivo de alta Paula maravilha Débora obrigada a gente segue aqui acompanhando a movimentação as notícias inclusive do dia estou de olho aqui no nosso chat também você que está participando hoje ao vivo com a gente deixe suas perguntas também interagem sempre muito legal na hora que a gente estava trazendo momento consultoria muito bom ver essa interatividade de todos vocês inclusive peço mais uma vez quem está acompanhando a gente pelo nosso canal do YouTube verifique se está inscrito se não estiver ajude a gente a chegar aí nos 500 mil inscritos voltamos já já com muito mais estamos de volta aqui na nossa programação e hoje aqui em São Paulo acontece o seminário Brasil hoje promovido pela Esfera Brasil reúne aí executivos nomes da política brasileira para discutir inclusive o presente e o futuro do nosso país o repórter Gabriel Monteiro está lá ao vivo acompanhando o evento e traz agora aqui para a gente um resumo muito bom dia para você Gabriel Olá bom dia Paula estamos aqui acompanhando o evento que reúne grandes empresários e executivos do Brasil além de grandes nomes da política brasileira como governadores ministros senadores deputados para discutir como você bem mencionava o presente do país e o futuro do Brasil eu destaco o primeiro painel do dia com a participação do governador do Pará e também do vice-presidente executivo da Vale discutindo maneiras de se desenvolver economicamente de forma sustentável a região da Amazônia Vale já tem participação naquela região há praticamente 40 anos e o que me surpreendeu foi a postura dos dois participantes que destacaram o não tratamento da Amazônia a gente volta já já com o Gabriel Monteiro então que está no evento acompanhando o evento que discute o futuro do Brasil o presente e o futuro do Brasil já já então de volta o Gabriel Monteiro aqui que está no local acompanhando esse importante evento acontecendo aqui em São Paulo a gente vai seguindo aqui na nossa programação da BMC News meio dia e cinco minutos quero aqui trazer uma fala agora do presidente da Câmara dos Representantes lá dos Estados Unidos o Kevin McCarthy ele falou que estamos muito distantes inclusive sobre o impasse para chegar a uma solução sobre o impasse do teto da dívida mais cedo a gente trouxe aqui as falas de Janet Yellen no qual ela disse que as últimas reuniões tiveram progressos em relação a essa discussão importante para os Estados Unidos e agora o Kevin McCarthy então diz que indicou ali que essas negociações entre os democratas e republicanos por uma solução para o impasse do teto da dívida estão travadas então aí trazendo que ainda fala dele estamos muito distantes acusando inclusive o presidente Biden e os aliados de não levarem a sério as discussões segundo ele os dois lados precisam fechar um acordo até o final desta semana para conseguir então se assegurar o tempo ali da aprovação a votação na verdade para ser discutida a aprovação desse tempo aí da legislação que tem limite até dia 31 de maio o limite final para se alcançar aumentar o limite da dívida pública americana MacArthur disse então parecer que os democratas querem o calote trazendo então aqui um ponto bem diferente do que a gente viu mais cedo nas falas de Janet Yellen a gente volta agora com o Gabriel Monteiro que está no evento acompanhando o evento Brasil hoje promovido pela esfera Brasil fala Gabriel com a nossa cobertura do evento como eu mencionava antes aqui da nossa interrupção pela tecnologia o evento reúne grandes nomes empresariais grandes executivos brasileiros e também alguns nomes da política como ministros governadores deputados senadores todos para discutir tanto o presente quanto o futuro do nosso país em diversos painéis que são bem diversos como eu mencionava nós temos um destaque claro para o primeiro painel do dia com a participação do governador do Pará e também do vice-presidente executivo da Vale discutindo alternativas de desenvolvimento sustentável para a região da Amazônia o que me chamou a atenção nessa participação foi a não tratativa da Amazônia como um santuário ou seja os dois participantes destacando a importância de desenvolver iniciativas econômicas empresariais naquela região mas sem excluir claro a necessidade de preservação ambiental e também incentivo a sociedade que ali habita nós temos a Vale que já está na região há quase 40 anos desenvolvendo o que eles chamam de mineração sustentável isso pode sim se tornar um grande destaque um grande diferencial para a companhia no mercado internacional daqui a alguns anos essa pauta do ISG ela é levantada diversas vezes no mercado internacional formas de tratar aquelas indústrias que eles são tradicionais formas de tratar ali a indústria que já é presente no nosso mercado brasileiro internacional e também reduzir a sua pegada de carbono nessa linha foi questionado claro Helder Barbalho governador do Pará se ele apoiava ou não a extração de petróleo na região amazônica especificamente na foz do Rio Amazonas o que foi levantado pela Petrobras no início deste ano e criou uma bela de uma confusão foi uma baita de uma polêmica o governador ele apoiou que a Petrobras faça sim estudos para explorar o petróleo na região mas lembrando não excluindo a questão da sustentabilidade formas mais sustentáveis de desenvolver tecnologia naquela região especificamente nós temos claro esses dois entes o mercado e o poder público discutindo alternativas de desenvolver o mercado em algumas regiões fora do Rio São Paulo fora aqui do nosso centro brasileiro nós temos ainda grandes eventos a serem anunciados durante o dia de hoje várias palestras teremos palestras sobre infraestrutura e energia e um destaque para a última palestra do dia o último painel aqui de discussão sobre a segurança e harmonia no estado de São Paulo com a participação de Tarcísio de Freitas maravilha Gabriel Monteiro ao vivo trazendo informações aqui para a gente na nossa programação chegou a hora da gente receber aqui Werner Roger CIO e cofundador da Trigo chegando também para trazer a visão dele sobre pontos importantes da nossa semana de tudo que está acontecendo aqui para o nosso investidor Werner sempre um prazer obrigado em estar conosco sempre Paula prazer é o meu obrigado por mais essa oportunidade então vamos tentar ajudar a entender o que está acontecendo aqui como as indústrias no mercado no que for possível então muito feliz de estar com você novamente obrigada a gente que agradece o Werner sei que você acompanha aí alguns ativos inclusive que a gente sempre conversa aqui voltados ali inclusive para commodities também mais para o agro como um todo eu queria entender na sua visão até hoje mais cedo estava vindo para cá ouvindo rádio eu gosto muito de ouvir rádio venho me informando também e eu vi ali algumas uma subida de tom muito grande inclusive dos representantes do MST sobre o setor agro chamando aqui até falando palavrão me recuso a reproduzir aqui as críticas mas a gente percebe que tem ali uma acho que um desgaste né muito grande em relação o agro e o governo de uma forma em geral eu queria entender um pouco da sua visão sobre isso e se esse desgaste como um todo pode acabar de certa forma trazendo algum impacto principalmente para as ações listadas na nossa bolsa que são correlacionadas aí ao agronegócio Paulo esse desgaste não é nenhuma novidade já desde tempos passados acho que no governo anterior o MST ele meio que escalou um pouco inclusive teve uma grande quantidade de terras que são a titulação da terra onde você pode usar essa terra para pegar um financiamento você está realmente de posse e dos documentos então a gente quase não ouviu muito falar sobre isso voltou agora por questões políticas eu acho que é muito mais gritaria do que coisas realmente de fato a gente viu algumas invasões pelo menos na Suzano que é uma empresa produtiva fazendas de eucalipto o que eles vão fazer com o eucalipto uma fazenda de eucalipto não há o que fazer então é mais uma pressão política nós vimos um outro caso também na Ferbasa que também por acaso é uma fazenda de eucalipto na Bahia os dois casos na Bahia houve até uma tentativa de invasão na fazenda da ex-ministra que é a atual senadora Tereza Cristina então acho que é uma forma deles tentarem conseguir vantagens em relação a ações do governo mesmo terras mas de fato acho que é muito pouco prejuízo nas empresas mas sim a imagem que fica essa disputa entre o MCT e o governo na realidade o governo acaba ficando numa posição difícil porque é até a base que apoia ele e ele não tem muito como combater isso aqui então fica assim trocas de mensagens mas sem ações efetivas por parte do governo em relação às invasões então vamos ver o que acontece mas assim em termos de empresas listadas na bolsa eu vejo muito pouco impacto efetivo tem muito mais a questão de barulho do que ação que possa causar prejuízo mesmo as ações acho que não causa nenhum prejuízo das ações mas o Werner você não acredita que essas incertezas você né talvez traga aqui um outro ponto mas essas incertezas que ainda rondam principalmente essas políticas econômicas do novo governo se isso não pode fazer tão bem com que e essas grandes preocupações também de falta às vezes de sei lá de olhar melhor ali pro agro com carinho afinal tem uma importância muito grande no nosso PIB mas isso não pode fazer também com que muitos produtores ou até indústrias voltadas aí pro agro possam adiar os seus investimentos eu acho que em relação a isso não tá eu estive agora semana passada num evento da Kepler Weber em Campo Grande e Rio Brilhante nós visitamos a monedade recém inaugurada é um ciros da Coamo Coamo é a maior cooperativa da América Latina tem 31 mil cooperados ela foi fundada em 70 então assim nós não não vimos nada que afete de fato o que nós vimos é que existe uma questão de preocupação em relação ao próximo plano safra com tantos recursos que serão disponibilizados os agricultores inclusive a questão até dos pequenos e médios que o Pronaf que os recursos que atende essa população de agricultores que não tem tanta facilidade de acessar os bancos mas em termos de produção nós vamos ter uma produção recorde para você ter uma ideia o que o Brasil está aumentando em produção esse ano em tonelagem são 40 milhões de toneladas a mais de grãos equivale a produção de soja da Argentina inteirinha imagine num ano só a Argentina sempre foi considerada uma grande exportadora de soja em um ano nós estamos produzindo uma quantidade de grãos o aumento em relação ao que a Argentina produz de soja então acho que o mercado ele está muito vamos dizer preocupado mas ansioso pelo qual será o montante de recursos destinados ao Plano Safra não só em volume mas também em relação às taxas de juros ou o destino dos recursos que é o Pronaf que são os pequenos e médios ou prevencimentos que é o maior de frota que são as máquinas ou PCA que são os silos custeio então o agricultor ele vai ficar aguardando esse recurso para saber o que ele vai fazer em relação ao MST eu acho que o efeito é pequeno a não ser aquela propriedade invadida esperamos que o Ministério da Justiça ou a própria polícia que seria quem tem esse papel de garantir a propriedade de quem é o proprietário mas acho que o principal evento hoje no agronegócio é o Plano Safra teve agora semana retrasada o agronegócio mesmo sem digamos um apoio formal do governo que nem enviou o seu ministro por questões políticas também que eu acho uma besteira você vai ou não vou vai num dia vai no outro no outro dia acho que é uma coisinha de briga de criança briga de vizinha de marocas e vizinha que fica discutindo do lado do muro cada um de um lado reclamando da outra mas o agronegócio ele teve recursos muitas encomendas de investimentos para máquinas principalmente que é o objetivo do AgriShow acima que o mercado esperava então mostra que o agricultor ele está disposto a investir ele acredita no país acredita no agronegócio resta o governo prover os recursos necessários para isso ele sabe que um silo é um investimento a longo prazo uma máquina um trator um caminhão implementos agrícolas são todos recursos que você precisa de financiamento a longo prazo para ter o retorno necessário ninguém vai tirar do bolso e comprar uma máquina à vista então o governo traz um papel muito importante para prover os recursos e assim manter o Brasil crescendo com qualidade distribuindo renda para o interior que a gente traz toda essa renda não é só para o agricultor não ele vai comprar máquina ele investe em propriedade em uma casa compra veículos o comércio também é beneficiado então assim é uma riqueza que se distribui em toda a sociedade não especificamente para aquele agricultor que recebeu o recurso a gente está também aguardando acho que vai ser um plano divisor se vier recursos que atendam as necessidades do país dos agricultores acho que pode ter um movimento de se travar um pouco mais de investimento e mais otimismo no campo que hoje está muito ansioso pelo que virá pela frente maravilha Werner só para a gente encerrar aqui você tocou aí no assunto que você esteve visitando as instalações da Kepler Weber queria entender também um pouquinho como que você viu o resultado do primeiro trimestre da companhia na sua visão muitos analistas falaram que não foram ruins mas os resultados acabaram vindo um pouco também abaixo ali de algumas das expectativas queria entender a leitura de vocês também aí na tribuna o primeiro trimestre ele é sazonalmente mais fraco porque você está naquele período de colheita ainda então os recursos as máquinas estão sendo investidas na colheita ou mesmo no plantio da safrinha você começa o milho que vai ser colhido daqui a 30 dias só que o ano anterior 22 foi excepcional foi um ano que bateu recorde em cima de recordes uma margem de bich de 30% que eu acho que nunca foi atingido na história da companhia então o mercado ele acaba se guiando por um ano atípico que foi anterior mas esse ano 23 foi o segundo melhor trimestre digamos assim primeiro trimestre da história da companhia margem excepcional uma margem de bich de 24% sendo que o normal da companhia no passado era 16 17 18 só que esse nível veio para ficar viu Paulo a gente esteve lá com a empresa foi um evento com outros analistas também investidores a própria a imprensa esteve presente então a empresa mudou de patamar ela fez investimentos que é o Lean Manufacturing que é o que o Japão usa aquele Kaiban o Just-in-Time então você aumenta muita eficiência dos procedimentos da utilização das tuas máquinas das encomendas você não fica estocando para vender mas você produz a medida que vai surgir na demanda isso gera muita eficiência então nós acreditamos que a partir dos próximos trimestres especialmente com o plano safra o mercado vai digamos destravar o agricultor ele está ansioso por investir esperando os recursos ano passado foi 5.2 bilhões para a Cirrus dentro que foi aprovado mas só 2 bilhões chegou ao campo a diferença ficou retida pelos bancos que não estavam desconfortáveis em investir no longo prazo porque na realidade quem gera o dinheiro apesar que o dinheiro vem do governo vem do Banco que é responsável pelo crédito a expectativa esse ano que a BIMAC inclusive eles tem uma câmara de armazéns eles pediram 17 bilhões de 5 para 17 vamos ver quanto vem se vier 7,5 acho que seria excelente mas não é aprovar é que o recurso chega ao campo então a expectativa é positiva existe uma demanda já por encomendas por pedidos ou por consultas de 10% acima do ano passado mesmo as vendas caindo o agricultor ele está consultando a companhia ele tem interesse falta vir o recurso se os recursos vierem de fato e chegarem ao produtor a gente acredita que o segundo semestre será muito positivo a companhia espera que será 60% das receitas no segundo semestre e 40% no primeiro que é o normal ano passado que foi muito próximo o primeiro e o segundo semestre mas foi um ano atípico esse ano a normalidade 40% e 60% então vamos aguardar o segundo semestre mas especialmente a partir dos recursos do PCA que será divulgado junto com o Prano Safra está certo Werner muito obrigada sempre um prazer falar contigo fica aqui o convite para voltar outras vezes também na BMC News Paula muito obrigado então boa tarde a todos obrigada está aí conversamos com Werner Roger CIO e cofundador da Trigono trazendo aí pontos importantes eu quero voltar aqui com o Van Dicke só para a gente já ir concluindo também a nossa conversa de hoje Van Dicke eu estava falando aí com o Werner você acompanhando bem também sobre esta questão em relação ali ao vamos dizer essa briga talvez não sei esse desgaste um pouco entre o agro e o governo eu queria entender um pouco da sua leitura em relação a esse assunto se você acha que isso pode se agravar ou escalonar diante de ambos os lados ali com essas críticas que vem acontecendo principalmente ali do MST para o setor agro bom Paula se a gente pensar em termos de MST eu acho que a gente nem deveria falar de MST porque é como falar de um grupo terrorista você não pode dar palco para esse pessoal e eles querem palco nos últimos quatro meses houveram mais invasões do que acontecer nos últimos cinco anos quer dizer a gente tem obviamente um ato deliberado do governo e passar pano para as atividades criminosas do MST deixa eu ficar bem claro aqui invasão de terra de propriedade privada é crime constitucionalmente um crime a gente sabe que existe a proteção da propriedade privada e não existe civilização sem a propriedade privada agora vamos sair dessa teoria que a gente está falando agora de teoria econômica política etc e vamos entrar na realidade dos fatos o governo tomou uma decisão em dar um espaço que o MST não tinha quando foi coibido pelo governo Bolsonaro e pelo governo Temer obviamente o governo o governo o governo Lula é conivente com as atividades com as falas e com todo toda a sorte de crimes que são cometidos pelo MST liderados por invasões de terra eu sei que hoje o líder do MST falou e falou umas coisas muito chulas com relação a fazendeiro e o Brasil não tem fazendeiro não é fazendeiro são agroempresários o Brasil é um dos países é o país mais produtivo do mundo tem as terras mais férteis para produção em larga escala larga escala é o nome do jogo vamos falar o nome do agronegócio se resume em economias de escala grandes áreas plantadas que tem intensificado o uso da tecnologia esse é o nome do jogo quando se trata de um agronegócio que pode ser global que pode ser expandido e que hoje alimenta mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo fora da vantagem absoluta que o Brasil tem na produção em todo o canal de valor toda a cadeia de valor de carnes tanto carnes bovinas como suínas e as aves para que fique bem claro 2022 o Brasil exportou mais de 150 143 bilhões de reais de dólares para o exterior esse ano a gente espera uma uma exportação na casa dos 160 161 bilhões de dólares para o Brasil esse é um crescimento bastante notável quando a gente compara com 2021 2021 nós exportamos 120 bilhões e no final de 2022 nós exportamos 160 bilhões quer dizer esse é um esteio da economia brasileira com a expectativa de recorde nós temos uma safra recorde em 2023 com grandes contribuições para vocês imaginarem como é que funciona a produtividade e a produtividade da agricultura brasileira não se dá com o pequeno produtor ou produtor familiar isso é uma falácia isso é uma idealização de algo que não existe e não vai existir e a gente vai perder a produtividade se o governo começar a pensar em que pequenas parcelas de terras cultivada pelo proverbial homem da terra vai ser a maneira de evoluir a agricultura brasileira isso é totalmente fantasioso só em termos de soja em termos de grão em 2021 o Brasil produziu exportou desculpa 38 bilhões de reais em 2022 nós exportamos 47 bilhões agora tem o milho que em 2021 nós exportamos 4 bilhões em 2022 nós exportamos 12 bilhões o fator de 3 vezes não tem o que ser dito além de que é uma pena exatamente Vandique obrigada boa semana para você foi ótimo vamos lá estou aqui também me despedindo de vocês obrigada pela sua companhia sigam aqui acompanhando a nossa programação agora na sequência a Gabriel Monteiro na verdade o Cryptocast acompanha aqui a nossa programação da BMC News vejo vocês amanhã a partir das nove e meia até lá tchau 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 tchau